Beleza? Então, vamos começar? Então, galera, como eu falei, meu nome é Alessandra, fui convidado para fazer essa aula para vocês. E nós vamos para a questão 1. Estão todos me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Então, pode começar. Então, bora começar, tá? Então, aqui a primeira questão, natural de vocês, né? Então, seja m e n, a fração irredutiva que apresenta a dízima periódica, 0,012,12,12, a soma m mais n equivale a 167, 165, 164, 160, né? Essa banca, ela cai muito em questões disso, né? Você pega a dízima periódica, né? A dízima é um número decimal que ele se repete, né? Ele quer que você transforme para uma fração, beleza? Por exemplo, sempre vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui 0,444, né? Como que eu ia fazer essa dízima, né? Vamos colocar os tracinhos aqui, virar uma fração, tá beleza? Aqui, qual número se repete? Repete o 4, né? Então, eu vou colocar o 4 no numerador. Lembrando que em cima aqui é o numerador, deixa eu pegar com o mouse, e embaixo é o denominador, tá bom? Então, aqui eu vou pegar o número que está repetindo, põe em cima e embaixo, né? Só repete o 4, não é? Então, embaixo vai ficar o quê? Vai ficar o 9, tá? O número que repete, a quantidade dele, repete só uma vez, né? O 4, 4, 4, 4, 4. Eu ponho o 9, né? Para ficar mais fácil você entender, por exemplo, se tiver 0,52, né? Está vendo aqui, ó? Quem você vai colocar em cima? O número que está repetindo, vou colocar aqui de vermelho, tá? O número que está repetindo, beleza? E embaixo, né? Como repete dois números, né? Embaixo, você vai colocar o quê? O 9, 9, tá? Então, quantas vezes esse número repetir... Só um minuto. Então, quantas vezes esse número aqui, ele repetir, você vai colocar ele em cima, tá bom? E embaixo vai ser a quantidade de 9, dependendo da quantidade de números que estão repetindo. Se for só um número, que nem aqui, você põe um 9. Se for dois números, você põe dois 9. Se for três números, você coloca três 9 embaixo, tá? E a gente percebe aqui, ó, que além de... Só está repetindo o 12, tem um 0 aqui também. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Ele seria quase a mesma coisa. Veja bem como seria aqui, ó, tá? Seria o quê? O 12, né? Que está repetindo. Está vendo aqui, ó? O 12 está repetindo. 12, 12, 12, 12, né? Deixa eu ver se tem alguém entrando. 12, 12, 12 e 12, né? Pronto. Pronto. Aí, no caso, seria o quê aqui, ó? Quantas vezes repete? Quais? Quantas vezes repete por número, né? Repete o número 1 e o número 2. Repete 2, não. Então, quem eu vou colocar embaixo? Vou colocar 90 e 9, tá? Só um minutinho aqui. Repete o 1, repete o 2. Repete o 1, é o 9. Repete o 2, é outro 9. Como tem um 0 aqui, e esse 0 é diferente, toda vez que tiver um número diferente, poderia ser, por exemplo, aqui, 0, 4, 1, 2, né? Esse número aqui, ó, 12, para sempre aqui, tá? Esse número que está aqui, diferente, você acrescenta um 0 embaixo, tá bom? Então, essa fração aqui, 0, 12, vou apagar para não ficar muito cheio, tá? Às vezes, esse programa só é um pouquinho lento, tá, gente? Peço para vocês muita paciência, mas é um programa muito bom para a gente poder entender, né? Aqui a gente tem vários, né? Vários acessórios aqui para usar, vários recursos, né? Tá bom? Deixa eu apagar esse aqui, para não ficar tão cheio. Então, professor, esse 0, que mais valor? Isso, mas, por exemplo, se fosse um 6, ó, 6, vou repetir só 3, ó, 3, 3, 3, tá bom? Quem está repetindo, né? O 3, né? Então, seria o quê? Só para dar a ideia, mas depois eu vou explicar outra coisa, só para você pegar essa ideia agora, do 0, tá? Então, seria aqui, ó, o 3, repete só uma vez, né? Seria o 9 embaixo e o 0, que seria o 6, tá bom? Não é porque é 0, é porque é um número. Diferente. Se fosse dois números, seriam dois zeros, tá bom? Conseguiu entender? Então, beleza. Então, aqui, ó, nós ficamos com a fração 12 por 990, né? Está pedindo aqui, ó, M mais N, né? Só que aqui você percebe que você tem que fazer o quê? Quando você pega uma fração, a primeira coisa que você tem que olhar é se você pode simplificar, beleza? A gente pode simplificar essa fração? Vamos dividir ela por quê aqui? Vamos dividir por 2? O que é que é simplificar? É quando eu divido de baixo e de cima pelo mesmo, pelos mesmos números, né? Às vezes eu vou olhar para o lado aqui para poder ver algumas respostas para ficar mais fácil, tá? Para não ter que fazer a conta tudo. Então, ó, 12 dividido por 2 dá 6, 909 dividido por 2 dá 445. Eu simplifiquei a fração, porque a fração, ela não pode, por exemplo, aqui, ó, vou dar outro exemplo aqui embaixo. Eu tenho 4 oitavos, tá? A fração aqui na prova não vai ter essa fração aqui. Tem que simplificar essa fração. Aí eu olho para o numerador, que é o de cima, e o denominador. Eu tenho que deixar os dois, se eu puder dividir os dois pelo mesmo número, eu tenho que dividir. Então, essa aqui, ó, essa fração aqui, ó, eu não posso, não vai estar na prova. Vai estar qual? Aqui, ó, eu posso ver que simplifica por 2, né? É por 4, mas eu vou dividir por 2 primeiro. Por 2, sempre pode ser por 2. Quando é para embaixo e em cima, vai ficar 2 sobre 4, tá bom? Aí eu posso dividir por 2 de novo. Sempre tem que estar simplificado. Sempre tem que estar simplificado. Então, o valor lá, a alternativa vai estar esse aqui, tá bom? E outra coisa também, nem sempre é por 2. Pode ser, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 3 sobre 27. Tem como simplificar? Sim ou não? Tem. Tem, por quanto? Por 3, tá bom? Então, sempre tem que simplificar. Então, aqui nós simplificamos uma vez, tá? Vou apagar aqui. Vou ter que simplificar de novo, ó. Vou ter que simplificar de novo. Vou dividir agora por 3, tá? Deixa eu apagar essa bolinha aqui para não ficar bem certinho. A gente vai fazer bem legalzinho, tá? Vou simplificar aqui agora por 3. dividido por 3. Por 3, né? Que vai dar 2, tá? Vamos fazer o 4, aqui, ó. O 3, para a gente ver quanto aqui dá o valor. Ó, por 3, né? Então, 4 por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, né? Vezes 1, dá o 4, né? Vai dar espaço 4 por 3 aqui, vai dar... 4 vezes 3, 12, né? 4 vezes 3 vai dar 12. Vai sobrar quem? Vai sobrar 1. 1 para cá, tá? O 2, vou descer o... Fiquei desbagunçado aqui. Deixa eu fazer mais para cima aqui. Deixa eu fazer aqui para cima que não vai ficar legal aqui, não. Pera aí. Só um minuto, tá? Vamos fazer ela aqui de baixo. Deixa eu só ver se ficou 455. Beleza. Vou dar mais para cima só para a gente fazer a divisão. Só tenho paciência um pouquinho às vezes quando travar aqui. é porque o programa já... De vez em quando ele trava, tá? Beleza. Aqui, ó. Eu dividi o valor de 455, dividi por 3, né? Dividi por 3 em cima, por 3 embaixo, tá? Vai ficar 165, tá? Vou fazer só ficar mais, senão vai demorar muito. Então, o valor que eu tive vai ser esse aqui, ó. Eu peguei 455, dividi por 3, vai dar esse aqui, ó. 2 sobre 165, beleza? Então, aqui, ó. Não tem como simplificar mais, né? Porque o de cima é 2 e o de baixo é ímpar. Dá para dividir? Não dá para dividir mais. O que está pedindo na questão? A soma de quem? O M mais o N, né? Que é o de cima mais o de baixo, tá? Então, vai dar quanto? Vai dar 2, que é o de cima. Esse aqui, ó. Vamos usar com o mouse. Mais o de baixo, 165, tá? E a nossa resposta é quanto? 167. A resposta tá? Alguém não entendeu essa mudança aqui, ó? De... Eu só não fiz a divisão aqui, senão a gente vai perder tempo, mas eu estou certinho, tá? Porque eu estou conferindo só os resultados para a gente poder dar aceleração na aula. Alguém não entendeu como que muda aqui a dízima periódica? Lá embaixo tem uma também que a gente pode resolver, tá? Beleza? Vocês entenderam a questão? Tá bom? Quer que explique de novo? Como que ficou? Vocês conseguiram fazer? Dá aí um feedback aí para a gente poder ter uma ideia do que está acontecendo. Tá bom? Pode continuar, então? Pode. Beleza, acertado, né? Então, aqui, ó. Printou a tela, quiser pintar, beleza? Então, vamos continuando aqui. Quem acertou essa questão? Vocês não tentaram fazer ainda? Não tentaram ainda? Então, bora. Vamos ficar lá. Pode perguntar, viu? Não deixe a dúvida passar, galera. A gente vai... Formal, a gente vai ficando mais à vontade, tá? Então, beleza. Aqui, ó. Questão número 2. O quociente entre o mínimo de comum dos números 6, 12 e 20 e o máximo do comum entre 8, 12 e 20 é menor que 10, menor que 10 e menor que 3, maior que 10 e menor que 3, maior que 13 e menor que 16, maior que 16 e menor que 19, maior que 19. Galera, duas coisas que a gente precisa aprender, né? MMC e MDC, tá? São dois conteúdos que a gente precisa muito saber. Vou fazer os dois aqui para você. E tem um esqueminha massa, massa, massa de fazer MDC, tá? Eu vou ensinar para vocês agora. Então, aqui está pedindo o quociente. O que é quociente? É a divisão, né? De um para o outro. O que eu tenho aqui, né? O dividendo, né? O dividendo. O divisor. Aqui o quociente, né? Vou escrever tudo e aqui o resto, tá? É isso que está pedindo. Se eu vou dividir um pelo outro, eu vou ter o meu quociente, que é esse aqui, tá? Só isso que pediu a questão para a gente poder resolver. Então, vamos fazer primeiro o MMC, né? O que é o MMC? É divisão em fatores primos. Vou fazer de quem? De esses aqui, ó. Gente, está todo mundo escutando, tá? Beleza? 6, 12 e 20. Dividir e decompõe o fator primo, tá? Então, aqui, ó. Vou começar por 2. Vai dar 3, né? Vou fazer aqui, ó. 12 dividido por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10, beleza? Por 2 de novo. Aqui vai dar 3, que não divide, né? Tem que ser divisão exata. 6 dividido por 2 vai dar 3. Se eu errar alguma conta, gente, vocês me falam aí que a gente volta, tá? E que vai dar 5, beleza? Às vezes a gente está concentrado aqui, a gente pensa uma coisa e fala outra, tá? Agora vou por 3, ó. Vai dar 1 e vai dar 1. E aqui vou repetir o 5. E agora vou fazer 5 aqui, ó. Vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 5, beleza? Vou fazer agora a multiplicação, porque é MMC, ó. Vou multiplicar todos aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12, né? 12 vezes 5 é igual a 60, beleza? Eu multipliquei. É o 2 vezes 2, depois vezes o 3, depois vezes o 5. Para achar MMC, eu decomponho o fator primo e faço a multiplicação, beleza? Então, eu já tenho o de cima aqui. Eu já achei, né? Que é 60, né? Vou pôr aqui o de cima. Dividido pelo MDC. O MDC eu vou ensinar para vocês... Não sei se vai caber aqui, acho que vai, ó. É de 8, né? Uma manhãzinha para fazer MDC, tá? Você vai aprender agora, você nunca mais vai esquecer e nunca mais vai errar. Que é o máximo divisor comum. Vai pegar os números, ó. 8, 12 e 20. Como que eu vou calcular o MDC? Presta muita atenção no que eu vou falar. Você vai fazer o seguinte, você vai calcular como se fosse MMC, beleza? Ó, como que eu calculo o MDC? Eu vou calcular como se fosse MMC, tá? Quando esse número que eu colocar aqui, ó, dividir todos de uma vez, eu vou fazer um círculo nele. Tá bom? Entendeu? Ó, vou calcular como se fosse MMC. Vou decompor ele em fator primo. O que é que é o número primo? É o número que só se divide por ele mesmo e por 1, tá? Qual o menor número primo par? É 2, né? Então, aqui tem 2 que é primo, 3 que é primo. 5. O 5. O 7, tá? O 9 já não é primo, ele é ímpar, tá? Se dividiu por outro número... Gente, só ver se tem alguém entrando. Parece que tem alguém querendo entrar. Fernanda. Por exemplo, aqui, ó, o 9. O 9, por que ele não é primo? Porque eu consigo dividir ele por 3, né? Por 9 e por 1. Só pode dividir por ele mesmo e por 1, beleza? E o único número primo par é quem? É 2, tá? O 1 não é primo, tá? O 1 não é primo, beleza? Só o 2 é o único primo par. O resto, todos os números pares, eles não são primos, beleza? Então, voltando aqui no MDC. Eu coloquei, vou fazer. Quando eu dividir os 3 de uma vez, eu ponho uma bolinha, tá? Então, eu vou pôr 2 aqui primeiro. Tá? O 2, 8 por 2 dá 4. 12 por 2 dá 6. 20 por 2 dá 10. Dividiu todo mundo? Ó. Dividindo. Faço bolinha. Faz a bolinha, de boa, tá? Ó, de novo, vamos entrar de novo. Por 2. Aqui dá 2. Aqui dá 3. E aqui dá 5. Dividiu todo mundo? Dividindo. Faz bolinha. Agora vai por 2. Só vai dividir esse. Não dividiu todo mundo, não precisa fazer bolinha. Depois que vai por 3, ó. Não precisava fazer, mas eu quero fazer isso pra mostrar pra vocês, tá? Depois por 5. Só dividiu 1 também, ó. Aqui vai dar 1. Se você quiser achar o MMC, que nem aqui, você multiplica tudo. Quando é MDC, só multiplica quem tá com a bolinha. Beleza? Gente, é um meiozinho de fazer muito tranquilo. Então, 2 vezes 2 dá? Ó, 2 vezes 2. 2 ao quadrado, né? Vou pôr só esses 2 aqui, ó. E às vezes eu solto espaço, ó. Dá 4, meu resultado. Entenderam como que calcula o MDC? Gente, é o jeito mais fácil e mais legal de calcular o MDC. Tá? Vou só... Legal. Vou explicar de novo. Vou ensinar muitas manhãzinhas pra vocês, tá? Durante a aula, viu? Então, aqui, quando você for fazer, vai fazer como fosse o MMC. Dividiu tudo junto, você põe uma bolinha. Tá? Os que tiver com bolinha é o MDC. Tá bom? Se for 2 números, tem que dividir os 2 números. Vai dar 5 vezes. Sempre. Pode ser o que for. Pode fazer tranquilamente que essa regra aí é 4. Beleza? Se for 2 números, tem que ser os 2. Se for os 3, tem que ser os 3 números de uma vez. Por exemplo, se dividir só 2 números, não vale. Tá bom? Então, qual que é o valor do MDC que a gente achou? 4. Não é? Que a gente achou? Só aqui. Tá entrando algumas coisas aí, tá, gente? Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, 60 dividido por 4, por 2 dá 30, por 4 dá 15, né? Fazer direto aqui. Divide o 6, depois você divide o 10, né? E divide o 4, tá? Então, aqui, ó. Então, 15 é o quê? Maior que 3, menor que 16. Tá? Resposta certa. Resposta? C. Beleza, gente? Entenderam? Tranquilo? Como é que estão aí? De boa? Quando chegar na prova, o que eu aconselho para vocês, tá? Você... A pergunta é mais importante do que você vai responder. Tá bom? Por quê? Porque você tem que entender, ó. Pediu aqui o MMC e o MDC, né? Então, você tem que saber, pelo menos, o conteúdo. Realmente, as questões de matemática, elas são mal elaboradas, viu? Um dia, se eu chegar a doutor de matemática, alguma coisa assim, eu quero mudar essas questões tudo, que realmente até eu acho mal elaborado. Beleza? Pronto? Tirou o print? Estamos desenvolvendo. Até eu já ficando mais à vontade, viu? A gente começa meio me tenhas, todo mundo, mas aí já está passando. Beleza? Vambora. Qualquer dúvida, a gente pode perguntar. Não tem problema, né? O tempo nosso aqui é até a gente terminar essas questões, né? A gente só vai parar quando terminar essas questões aqui. Então, assim, a gente está aqui para ajudar, tá? Qualquer dúvida que você tiver. Vou dar um exemplo, mais um exemplo. Depende dos meus chefes aí, tá? Eu estou à disposição de vocês aí, né? A gente começou na turma lá no Valparaíso. Eu estou à disposição. Eu dei um aluno no Valparaíso, né? Vou dar aula lá amanhã de novo. A gente vai vendo aí com o pessoal, né? Se for interessante, a gente vai dar aula sim, tá? Porque a gente está caminhando para isso, tá bom? Gente, uma questãozinha que deixa muita gente pirada, né? Que é a questão de regra de três composta, tá? Ó, existem algumas maneiras de fazer essa questão, mas eu vou ensinar um jeito de vocês aprenderem bem legal mesmo, tá bom? Que é assim, é uma manhãzinha, tá? Em vez de usar diretamente o inversamento profissional, tem um jeitinho que você achar também, tá? Então vamos ler, ó. Vou ler bem devagarzinho, ó. No canil, encontram três cães farejadores, sabendo-se que para alimentá-los durante nove dias é necessário um pacote de ração de 90 quilogramas. Quantos quilogramas de ração serão necessários para alimentar cinco cães por 27 dias? 270, 250, 400, 450. Quando você pegar uma questão dessa, gente, você fala assim, meu Deus, não é? Então você vai ficar... Ah, o que eu faço? Gente, primeira coisa, grandeza, né? Quando você vai fazer grandeza, a primeira coisa que você faz é colocar grandeza embaixo de grandeza, tá bom? O que é grandeza aqui, ó? Quantos cães? Você vai pôr aqui, ó, cães, tá? Ó, cães. Cães, vou pôr até de outra cor. Três cães, né? Sabe-se que para alimentar durante nove dias, quantos dias? Ah, grandeza de baixo e grandeza. Quantos dias? Nove dias, tá bom? Eles comem 90 quilos de ração, né? Então aqui é ração. Então a primeira coisa, quando você pegar uma regra de três, né? Você vai saber de cara que é regra de três. Ou ela tem quatro grandesas, ou ela tem seis, né? Tem uns que tem mais, mas não vai cair mais que seis, não. Eu não sei nem se vocês vão cobrar para vocês regra de três compostos, mas é bom de saber, tá? Então a ração vai ser o quê? 90 quilos, beleza? Grandeza de baixo e grandeza, ó. Quantos quilogramas, ó, quantos quilogramas de ração? Tá pedindo o quê? Ração. Beleza? Quantos quilogramas de ração serão necessários para alimentar cinco cães? Em 27 dias. Beleza? Montou? Primeira coisa que você vai fazer é montar, ó, grandeza de baixo de grandeza. Cães de baixo de cães, dia de baixo de ração, de baixo de ração, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão procurar para mim o que é o produto... Vou falar um jeito, assim, meio estranho, mas vocês vão entender, ó. É o produto final. Qual é o produto final disso aqui? É cães, é dias ou é ração aqui? O que eles querem fazer? Qual é o produto final aqui? É cães, é dias ou é ração? O que eles produziram aí? É o quê? É ração. Concorda? Então, eu vou postar isso aqui, ó. Então, ó, toda vez que eu vou fazer uma questão... Presta muita atenção, que eu vou explicar bem devagarzinho. Toda vez que eu vou fazer uma questão de regra de seis compostos... Aqui a gente deu sorte que ela já caiu no lugar dela, tá? Mas toda vez que você pega uma questão que tem regra de seis compostos, você vai ver qual que é o produto final. O que eles querem? Por exemplo, se fosse construir muro, se fosse construir uma casa, um navio é feito, vocês entenderam? É o produto final. Vocês vão colocar ele sempre por último, independente se estiver com X ou se estiver sem X, beleza? Entenderam? Os outros são os processos. O produto final que eles vão fazer é 10 operários vão fazer um muro em 15 dias. O que é que é o produto? É o muro. Entenderam? Então, beleza. Você vai colocar aonde por... Vou escrever aqui, ó. Alguém está... Alguém está com o microfone ligado. Produto. Pringarinho do som. Microfone. Produto, um pouquinho direitinho. Produto por último. Decorar. O produto do que vocês pedindo. Depois vocês vão fazer isso aqui, ó. Fazer essa setinha aqui, ó. Setinha aqui, setinha aqui e aqui cruzar. Beleza? Ó, setinha aqui. Aqui descer, né? E aqui subir. Vou fazer assim, ó. Ó. Presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. A setinha. Vai seguir a setinha, ó. Ó, setinha e cruzou. Setinha e cruzou. Beleza? Estou explicando o jeito mesmo fácil. Agora, eu posso explicar também em relação à razão. Vai ficar assim, ó. Vou seguir a setinha, ó. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Acho que não está subindo. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar melhor. Deixa eu ver aqui, ó. 3 vezes 9 vezes x é igual. Ó, peguei aqui, ó. 3 vezes 9, cruzou. Você vai pegar aqui agora, ó. 5 vezes 27 vezes 90, ó. 5 vezes 27 vezes 90. Vicou o quê? Uma equaçãozinha aqui do primeiro grau. Vocês perceberam o que eu fiz, ó? Eu deixei as grandezas, fiz as grandezas. O produto disso, né? O que eu criei, o que eu fiz, eu deixo por último. Aí, eu venho com a setinha assim, certinha, ó. Aí, cruzo. Bem quando chega na hora do produto, eu faço o quê? Eu cruzo. Aí, ficou aqui, ó. 3 vezes 9 vezes x. 5 vezes 27 vezes 90. Entenderam? Até agora? Aí, você vai fazer aqui, simplesmente, uma equaçãozinha do primeiro grau. 3 vezes 9, ó. 27x é igual. Eu não vou multiplicar aqui ainda, ó. 5 vezes 27. Calma aí que eu vou... Ó, eu não vou multiplicar ainda. Vezes 27 vezes 90, tá? O 27 está multiplicando. Ele passa para lá o quê? Dividindo. Está vendo aqui, ó. Ele está aqui multiplicando essa equação do primeiro grau. Ele passa para lá dividindo, ó. 5 vezes, ó, 27 vezes 90. Olha que legal. A gente está dividindo aqui, ó. O 27. Então, eu não estou entendendo o que é que o 27 passou dividindo? Porque ele estava aqui multiplicando, né? Como é tudo multiplicação aqui, ó. Eu posso cortar, ó. Cortei. Cortei. Então, o meu x é igual a 5 vezes 90. Ó, 5 vezes 4 é 45. Aí, eu vou acrescentar o zero, ó. Resposta, 450 kg que vai usar agora, tá bom? Gente, não tem jeito mais fácil de fazer essa questão. Entenderam? Qualquer coisa, você volta o vídeo, pensa no produto, tá? Aqui, ó, produto, ó. Vou montar aqui para vocês, tá? Tira o print aí. Entenderam? Posso partir para frente? Então, bora. Se você não responder, eu estou seguindo, tá? Vê se tem alguém querendo entrar. Mais um. Gente, está tranquila a aula? Está devagar? Quem é que vai mais devagar? Tá bom? Vou apagar aqui para a gente fazer, tá? As outras. Não, compostas. Não, compostas. Só compostas, tá? A simples, deixa eu só fazer aqui que eu vou te mostrar aqui. Mostrar aqui. Tem uns, por exemplo, né? Quatro pães, né? Aqui é pães, né? Pães custa 10 reais, né? Que é o valor, tá? Vinte pães custa quanto? Por exemplo, o que você vai fazer quando for regra de três simples? Quando for composto, vai fazer igual eu ensinei, tá? Ver o produto, fazer todas as grandezas e pôr por último e depois você cruzar. Beleza? Aqui não. Você vai fazer o quê? Você vai ver se é direto ou inverso, né? O que é direto ou inverso? Por exemplo, aqui. É muito facinho, ó. Se eu aumentar os pães, ó, mais pães, né? Mais pães. O valor vai ser maior ou menor? Daqui do que eu vou pagar. Vai ser maior. Tá vendo? Quando você aumentar dos dois ou diminuir os dois ao mesmo tempo, ele é diretamente proporcional. Aí você faz em cruz. Beleza? Então, um aumentou, outro aumentou, você faz em cruz. Quando for regra de três simples, beleza? Aí, por exemplo, eu tenho aqui duas torneiras, enche um tanque, uma caixa d'água aqui em dez horas, tá? Se eu aumentar as torneiras, quatro, aqui é a torneira, aqui é a caixa d'água, tá? Se eu aumentar para quatro torneiras, vai encher o tanque em quantas horas? Aí você faz o seguinte. Antes de você fazer, você faz a pergunta, ó. Aí você entra na história. Tem duas torneiras ligadas. Aumentei a torneira. Tá bom? Esse tanque vai encher em horas, né? Vamos colocar aqui em dez horas, para não ficar no tanque. Vou pôr horas aqui, que vai ficar melhor. Essa hora aqui vai ser mais horas ou menos horas? Menos horas. Menos horas, tá? Então, se um é mais e o outro é menos, eu vou multiplicar direto. Aí, ó, esse aqui vezes esse aqui e esse aqui vezes esse aqui. Ou você pode fazer isso aqui. Você pode inverter o segundo. Ó, aí vai ficar x sobre 10, tá? Aí multiplica cruzado. Ou você multiplica retinho, beleza? Vai virar uma equaçãozinha. Ou então você multiplica, você inverte a segunda e multiplica cruzado assim, igual a outra. Tá bom? Então, assim, a grandeza é a inversa. Você não precisa pensar muito nos números, tá bom? Quando, por exemplo, se eu for para Brasília, né? Eu gasto, se eu andar a 80 km por hora, eu gasto duas horas. Se eu andar a 160 km por hora, vou gastar menos tempo. Você entendeu? Aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Então, as grandezas, ou elas são diretas, ou elas são inversas, tá bom? Agora, se pegar alguma composta, minha filha, aquela é regra, tá? Pode fazer daquele jeito que você consiga acertar praticamente 100% das questões, beleza? Agora, vamos para a questão número 4. Vou tomar só uma aguinha aqui. Gente, essa questão, ela só é contextualizada, né? Ah, tem uma questão de conjunto, gente, fantástica. Vai ser muito bom. Então, a gente vai trabalhar conjunto e probabilidade daqui a pouquinho, tá? Deixa eu só tomar água aqui, a gente tá? Ó, em um grupo de 250 profissionais, 40 são engenheiros. 75 têm mestrado e 5 são engenheiros e têm mestrado. A quantidade de profissionais desse grupo que não têm mestrado e que não são engenheiros, corresponde a 110, 120, 130, 140, né? Então, ele quer a quantidade, você tem que vir na pergunta, né? Ele quer profissionais desse grupo que não têm mestrado, não têm mestrado, não têm mestrado, e que não são engenheiros, tá? Então, você tem que ficar muito, assim, ligado na pergunta, né? Tem quantos profissionais? Eu tenho 250, né? Se ele quer, ó, ele não quer engenheiro, ele não quer engenheiro, tem quantos engenheiros? Tem 40, você vai tirar daqui, ó, 40, né? Entenderam? Ele não quer engenheiro, ó, não quer engenheiro. Vou tirar 40. Beleza? Então, tirou 40 com 210. Entenderam? Ele não quer engenheiro, 250, você tirou os engenheiros. E ele não quer quem tem mestrado, ó, dos que tem mestrado, ó, tem quantos que tem mestrado? Tem 75 que tem mestrado, né? Só que 5 são engenheiros. Os 5 engenheiros eu já tirei. Ele já tá aqui? Então, eu tenho que tirar ele aqui também. Já como eu já diminuiu ele aqui, então eu tenho que tirar esse engenheiro daqui, tá bom? Que tem mestrado, vai ficar 70. Então, aqui, ó, vai ficar o quê? 210 menos 70. Pergunta bem tranquila, tá? Que vai dar quanto, gente? 140, tá? Pergunta só de leitura mesmo, tá? Não tem nada, nada mais ou menos que leitura. Conseguiram entender? Pediu 250 profissionais. Pediu pra tirar os engenheiros, eu tirei. Tirei os 40. Pediu pra tirar quem tem mestrado. Só que 5 das aqui já são engenheiros. Então, já tá na conta aqui, né? É dividido em 210, pelo 70, 140. Tranquilo? Tá bom. É, eu não tô vendo esse negócio de levantar a mão. Pode fazer a pergunta. Você tem sem áudio? Deixa eu ver aqui. Cadê você? Pode perguntar. Você fez no... Deixa eu ver aqui. Pode perguntar. Estela Magno. Você tá com o microfone? Não tô vendo. Se você quiser escrever. Vou digitar. Vou mandar pelo zap para os meninos aí, né? Eles me mandam também. A pergunta, tá? Beleza? Vou continuando. Se você... Deu uma notícia? Não, né? Vamos embora. Oi. Então, tá beleza. Então, beleza aqui. Vamos para a nossa questão número... Agora é a 5, né? Beleza? Gente, entenderam? Tranquilo? Tranquilíssimos. Vamos apagar isso aqui. Beleza. Agora... Ó, a primeira coisa que eu peço para vocês é identificar aí o que é que tá pedindo nessa questão, tá bom? Você quer a questão número 5, né? Então, bora lá. O valor do juros simples. Ó, o que é que tá pedindo? Ó, da própria questão... Tá virado aqui ao contrário. Eu lá... A própria questão eu já falo, ó. O valor de juros simples, produzido por uma capital... Por um capital de 2 mil, aplicado durante um ano e oito meses, a taxa de 1,5% ao mês, é em reais igual a 400, 500, 600 ou 700, né? Galera, então, primeira coisa. Quando eu vou falar em juros simples, eu preciso da formulazinha, tá? Qual que é a fórmula para juros simples? Então, j, que é o juros, né? Igual a CIT, sobre 100. Beleza? Tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Então, essa fórmula aqui, ó, tem que tá decorada, tá? O j, eu vou falar, vocês quiserem escrever aí de algum resumozinho ou no caderno, tá? O j é o juros, beleza? O c é o meu capital, o i é minha taxa e o t é o meu tempo, tá? Dividido por 100, ó, juros, capital, taxa, tempo. Tudo dividido por 100. Juro é igual a 5%, pega na parede, né? E cai muito, gente, juros, tá? Então, como é que eu vou fazer isso daqui, ó? Juros simples, ó, eu vou trocar aqui, ó, j, ele quer saber o valor do juros, né? Então, j... J, que é o juros, é igual. Qual que é o capital? 2 mil, tá vendo aqui, ó? O capital é 2 mil... Vezes, né? Qual que é a taxa? É 1,5, pode colocar 1,5, ó. 1,5. Qual que é o... Ó, fica esperto nesse aqui, ó. Esse aqui, ó. AM é ao mês, né? AA. AA é o ano. AD é o dia. Tá bom? Então, aqui, ó. Ao mês. Então, ao mês é 1,5, né? São durante quanto tempo? Ó o tempo aqui, ó. Um ano e oito meses, né? Já que tá em meses aqui, ó. Um ano e oito meses são quantos meses? Né? Se eu tenho 1 ano e 12 meses, né? Mais oito vai dar quanto? 20 meses, tá? Vai dar aqui, vai dar 20. Entenderam? O tempo aqui, porque aqui é 20? Porque eu tenho 1 ano, né? 1 ano e 8 meses, tá? 1 ano e 8 meses. Vamos passar aqui, o ano é 12 meses, né? Mais oito. Então, o total aqui, ó. É 20 meses, beleza? Então, aqui, ó. Eu divido por quanto? Por 100. Certinho? O que é que você faz aqui, ó? Você... Como tem dois zeros embaixo, tudo é a multiplicação em cima, ó. Você vai cortar zero, ó. Cortou, ó. Zero. Cortou, né? Cortou e cortou, beleza? Cortou dois zeros embaixo, porque é divisão. E você vai cortar dois zeros em cima, beleza? Agora, então, agora só ficou a parte de cima, que é 20 vezes 20, né? Fazer o 20 vezes 20 primeiro, beleza? Que vai dar, ó. Zero e zero. Dois vezes zero, zero. Dois vezes dois, quatro. Vai dar 400, beleza? Agora fica 400. Vezes quem? Um vírgula cinco, tá? Um vírgula cinco. Toda vez que tiver números decimais, vocês podem multiplicar normalmente, beleza? Você esquece a vírgula, tá bom? E depois... O que é vezes, né? Senão a gente esquece. Depois você coloca a vírgula, tá? Então, aqui, ó. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes zero, zero. Cinco vezes quatro, 20, né? Um vezes zero, zero. Um vezes zero, zero. Um vezes quatro, quatro, tá bom? Tá bom? Somando aqui, ó. Vai dar zero, 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 seis, né? Quantas casas tem depois da vírgula? Tem, ó. É o total, tá? Tem uma. Então, você vai te pôr a vírgula aqui, ó. Da direita pra esquerda. Vai ter uma. Então, o nosso valor é... Seiscentos reais de juros, tá bom? Peraí que eu vou voltar lá. Tem alguém que ainda tem que mostrar mais alguma coisinha importante aqui, tá? Tem alguém... Ah, tá. Pegaram, gente? A multiplicação aqui com vírgula. Tranquilo? Alguma dúvida? Ó, o montante é igual os juros mais o capital, tá? Se cair essa palavra também na prova, tá bom? O montante é o juro mais o capital. Essa parte de juros é que a gente entende, né? Então, o montante é quanto? O juro que foi seiscentos, né? Mais o capital que foi dois mil. Tá? Vou colocar aqui embaixo mesmo. É o capital, olha aqui, ó. Dois mil, né? Então, aqui, ó. Vai dar quanto? Meu montante vai ser dois mil e seiscentos, tá? Reais. Então, vai ser o quê? Você tem que decorar o quê? A fórmula. Juro igual o sítio sobre cem. Beleza? Tem que decorar isso aqui, ó. Que o montante é igual o juro mais o capital. E decorar o nome das letras aqui, ó. Capital, taxa, tempo e o que você vai fazer na fórmula. E reparar muito nisso aqui, ó. Se é o mês, se é o ano. De quanto que é o juro? Qual o tempo que está sendo cobrado o juro? Beleza, gente? Tira a print aí. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Estou dando tempo para vocês pensarem. Pode seguir? Então, vamos embora. Vamos embora. Então, não esqueçam dessa fórmula, tá bom? De juros, que é muito, muito importante para a gente. Questão agora, número seis. Vou pegar aqui. Deixa eu apagar aqui embaixo. Gente, nós temos uma... Antes de eu ler, né? No edital, pede a equação do primeiro e do segundo grau, né? Deu uma travada. Deixa eu ver aqui se eu não consigo aumentar. Vou aumentar não, porque a gente vai... Dá para a gente ler, né? Deixa eu ver se consigo aumentar. Vou conseguir aqui. Beleza. Analisando a equação do segundo grau, já está dizendo aqui, ó. x ao quadrado menos 5x menos 6 é igual a zero. Podemos afirmar que ela possui nenhuma solução, dois números inteiros como solução, três números inteiros como solução, um número inteiro como solução. A diferença, por exemplo, se eu tiver uma equação aqui, ó. x mais 8 é igual a zero. A x ao quadrado mais 2x, né? É igual a zero. Então, por que que é ao quadrado, né? Ao quadrado é porque... Por que essa equação é do segundo grau? Porque aqui, ó, o x está elevado ao grau 2, tá? Aqui, né, a equação do primeiro grau é porque o x não aparece, mas está elevado ao grau 1, beleza? Então, por isso que chama equação do segundo grau, né? Porque o x está elevado, né, a potência 2, beleza? E a gente resolve essa questão do segundo grau de duas maneiras, tá? Vou ensinar para vocês as duas. Aqui, na verdade, ela não precisaria fazer cálculo. Vou mostrar para vocês por que que não precisa terminar o cálculo, né? Só fazer só um. Mas o que que acontece? Eu posso usar a Bhaskara. Lembra de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz de delta é igual... É sobre, né? 2 a, tá bom? A equação do segundo grau era assim, ó. Ela é nesse modelo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Ah, eu não coloquei o valor do delta, né? Vou pôr aqui em cima, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Aí você me pergunta, nossa, professor, quem é a, quem é b, quem é c? Ó, a, b e c são os coeficientes. É quem está acompanhando aqui, ó. Quem acompanha o x ao quadrado? É o a. Quem acompanha o x elevado a 1? É o b. Quem está sozinho? É o c. Então, se eu colocar nessa equação que nos fez dado, ó, que é x ao quadrado, né? Menos 5x menos 6 é igual a zero. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui que o meu a, meu a, é quem acompanha o x ao quadrado. Não tem ninguém? Então, é 1. É 1 aqui, ó, tá? Quem é meu b? Meu b é o menos 5, tá bom? Quem é o meu c? C é o que está sozinho. É menos 6. Beleza? Primeiro, você vai ter que aprender isso aqui, ó. Quem é o a, quem é o b, quem é o c. Depois, você vai colocar na fórmula para poder resolver. Beleza? Então, aqui, ó, se a gente for calcular, é... Deixa eu calcular aqui só. Vamos ver aqui quais os valores, né? Depois eu vou ver se eu consigo levantar aqui. Quero mostrar isso para vocês. Vamos calcular do lado de cá, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. Aqui. Deve deixar a fórmula, mas acho que não vai dar. Beleza. Então, aqui, ó, vamos calcular delta, tá? Delta é igual. B ao quadrado, quem é o b? Menos, né? Menos 5 ao quadrado. Então, sempre eles vão te dar... Às vezes, esse programa é lento, tá, gente? Mas eu gosto muito dele. Eu prefiro explicar para ele que a gente tem mais método, tá? Porque eu acho que é difícil de apagar. Então, ó, menos 5 ao quadrado. Eles vão te dar a equação, tá? E você vai arrumar os números, né? E tem vários, tá? É menos 4 a c. Menos 4, ó, menos 4. Vezes a. Quem é a? A é 1. Quem é c? É menos 6, ó. Vou aqui, ó. Menos 6, beleza? Então, delta aqui, ó, 5 ao quadrado é 25. Né? É menos com mais aqui, ó. Ó, menos com mais dá 9. É menos com mais dá mais, né? Desculpa. 4 vezes 6 dá 24. O meu delta, então, dá quanto? Dá 40 e 9. Tá bom? Presta atenção nisso que eu vou falar. Você terminaria essa questão aqui. Por quê? Eu não vou achar, porque aqui não está pedindo quais são os dois valores de x. Quando o delta, ó, presta atenção aqui, ó. Delta, delta, gente, é o que a gente vai estar calculando. Beleza? Daqui a pouco eu vou explicar de outro jeito de fazer também, tá? Só para vocês pegarem aqui e acharem o valor. Quando o delta... Aqui. Quando o delta é maior que zero, tem dois valores para x, tá? Então, x tem dois valores. Tem dois números como solução, tá? Quando o delta é igual a zero, só tem uma solução. Vou aportar aqui na frente. Tem duas soluções, tá? Duas. 2s. Tem 1s. Quando o delta é menor que zero, não tem solução. Tá bom? Então, aqui, ó. Qual o valor de delta? 49. É maior que zero? É maior que zero. Então, tem quantas soluções? Tem dois números inteiros. Tá bom? Por isso aqui, ó. Eu quero que você decore isso aqui, ó. Tá bom? Aqui você terminaria... Aqui, eu vou continuar, tá? Aqui você terminaria desse jeito aqui a sua questão. Beleza? Faz um print aí, que eu vou continuar aqui para poder terminar de fazer aqui. Beleza? Entenderam? Eu estou subindo aqui, ó. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, temos aqui, ó. Menos B. Menos B. A gente terminar para saber quais são essas soluções, tá? Raiz de delta, que é 49, né? Sobre 2A. 2 vezes A, né? Quem que é B? Não é menos 5? A gente fez aqui, ó. Então, ó. Menos... Eu vou pôr aqui na frente, tá? Menos... Menos 5. Mais ou menos. Qual a raiz quadrada de 49? Dá 7, né? Raiz quadrada de 49 é 7, tá bom? 2 vezes 1, esse aqui, ó. Dá 2. Beleza? Então, aqui eu vou fazer as duas soluções. Beleza? Então, menos... Então, aqui vai dar 5 mais 7 sobre 2, né? E aqui vai dar 5 menos 7 sobre 2, beleza? Então, aqui, ó. 5 mais 7 sobre 2 dá 12, né? 12 por 2 dá 6. 5 menos 7 dá menos 2, né? Menos com menos dá menos. Menos 2 sobre menos 2 dá menos 1. Gente, essa é uma questão que eu acho interessante, sim. Porque no edital não pede números negativos, beleza? Não pede. Mas pede a equação de símbolo rural, tá bom? Aí, se você não sabe o número negativo, tem que dar uma estradinha. Então, eu tenho dois resultados para X. Esse e esse aqui. Beleza? Achou os dois resultados? Tranquilo. Tem que decorar a fórmula? Tem. Tem outro jeito de fazer? Tem. Eu vou ensinar agora. Pode ensinar? Não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil para alguns. Aqui, ó. Vou apagar. Gente, tá acompanhando aí. Tirou print. Posso passar. Se quiser tirar print, eu vou... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Não vou ficar diminuindo muito, porque esse programa é meio lerdo. Aí, depois, ele fica meio travando. Deixa eu ver se consigo. Ó. Se quiser tirar print do tudo. Ah, legal. Vou usar aqui, ó. Existe um jeito de fazer, que é isso aqui, ó. Pode explicar ou para vocês... Essa parte já está bem? Já é suficiente? Ó, os dois números inteiros que eu achei. Tá o 6 e o menos 1. Beleza? Alguma pergunta, gente? Pode explicar de outra maneira? Ninguém quer entrar, não? Continua ou explica? O que vocês querem? Tá. Daí, tá aqui, ó. Ó, é x² menos 5x menos 6, tá? Às vezes, tem pessoas que não vão conseguir entender direitinho. Mas, mesmo assim, eu vou fazer. Se chama soma e produto, tá? Que é aqui, ó. O x1 mais x2, ele dá um valor, tá? E o x1 vezes o x2, ele dá outro valor aqui. Que valor é esse? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, é o meu x1, tá bom? Esse aqui é meu x2, tá? É os resultados que eu achei, tá bom? Então, aqui seria x1. Eu vou colocar só para não sujar aqui, tá? Esse valor aqui tem que dar o quê? Aqui o resultado tem que ser menos b sobre o a, tá bom? E aqui embaixo é c sobre o a. Lembra? A gente estudou aqui, ó. Quem é a, quem é b, quem é c. Não estudamos? Deixa eu só ver se tem alguém que entrar. Ó, estudamos aqui, ó. Quem é a, quem é b, quem é c. Não estudamos? Então, aqui, ó. Qual que vai ser a soma aqui, ó? Menos b, né? O 5 aqui, ó. Menos 5. Então, menos 5, né? Sobre 1, né? Vai dar 5, tá? Aqui é menos 5, vai dar assim, ó. Vou pôr aqui em cima porque não vai ter espaço, ó. Menos b, né? É menos 5 sobre 1, tá? Então, aqui vai dar 5, beleza? A soma vai dar 5 e o produto vai dar o c sobre a. Quem que é o c? O c é o menos 6. Quem que é o a? É 1, tá? Então, aqui vai dar menos 6. Isso se chama soma e produto. Então, eu preciso aqui achar. Presta atenção. Isso aqui não são os valores, né? Isso aqui é a soma e os produtos. Precisa achar dois números. Que multiplicado. Ó, soma e produto. Multiplicado dá menos 6, né? E subtraído, né? O somado dá 5. Que números é esse? Eu vou tentar primeiro pelo... Faz conta que eu não fiz a conta, tá? Vou tentar primeiro pela multiplicação. Eu sei que vai ser o quê? Tem menos 1 e mais 6, né? E aqui em cima, ó. Menos 1 e mais 6. Se eu fizer aqui, ó. Menos 1 mais 6 dá 5. Menos 1 vezes mais 6, ó. Menos com mais dá menos. 6 vezes 1 dá 6, tá? É outra maneira de fazer, mas é um pouquinho mais complicadinha. Sim, né? Alguns entendem mais fácil, né? Eu vou achar o menos b sobre o a e o c sobre o a. Vou ter os valores. Aí, o x1, que é esses aqui, o x2, vai ser a soma e o produto de dois números iguais. Ficou mais difícil ou mais fácil para vocês? Só que aí, se quer ficar difícil, usa a fórmula. Então, a fórmula você vai decorar para a sua vida toda, né? É essa aqui, tá? Prega na... Quem não tem como errar, beleza? 2, a, né? Então, delta é igual a b ao quadrado. Como é que eu decoro, pessoal? Escreve. Vai fazer exercício de equação de segundo grau? Escreve. Beleza? Essa fórmula você tem que saber de cor. E lembrando disso aqui, ó. Se o delta for maior que zero, tem duas soluções. Se o delta for igual a zero, tem uma solução. Se o delta for menor que zero, não tem solução. Beleza? A gente pode seguir. Tirar o print. Tá rápido, tá devagar. Então, bora. Me dá feedback, senão eu não sei como é que tá a aula, viu? Preciso de vocês aí para poder me orientar. Se estão entendendo. Porque se não tiver, eu explico tudo de novo. Entendeu? Só uma coisa aqui de equação de segundo grau. Por exemplo, aqui, né? Deixa eu inventar um aqui, ó. X ao quadrado mais 4X mais 1. Tá bom? Se ela estiver assim, ó. O que você vai fazer? Você vai calcular básica, tá? Põe no coração. Ou soma e produto. Mas, se você não entendeu soma e produto, que é mais... Nem... Não dá certo para todas, né? Que algumas você não consegue achar. Só para valores pequenos, você vai fazer o quê aqui? Vai fazer básica. Beleza? Por exemplo. Se tiver assim, ó. X ao quadrado menos 9 é igual a zero. Você precisa fazer básica? Você já precisa fazer toda aquela forma que a gente usou? Hum? Não precisa, né? Oi? Não precisa, tá? O que você vai fazer aqui? Vai fazer que nem a equação do segundo grau. Do primeiro grau, ó. O 9 está para cá com menos, vai para lá o quê? Vai para lá mais, ó. X ao quadrado é igual a 9. Vira aqui, ó. Vou fazer que nem a equação do primeiro grau. O X quer ficar sozinho do lado de cá. O que não for X, eu vou passar para o lado de lá. Quando pula aqui o igual, ele tem que mudar de sinal. Então, estava menos 9, passou para lá mais 9, né? Aqui, ó. É a potência, né? Qual que é a operação contrária de potência? É a raiz quadrada. Então, aqui, ó. O X, por exemplo, se fosse 2X, ó. 2X igual a 9, o 2 ia passar para lá dividindo, não é? Como é potência, né? Vai passar para lá como raiz, tá bom? Então, aqui, ó. X é igual a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 não é 3 só, é mais ou menos 3, tá? E são as duas respostas. Porque se você quer uma dessas aqui na prova, você faz em alguns segundos e não precisa fazer máscara. Entenderam? Por que é mais ou menos? Porque aqui, ó. Se eu pegar 3 elevado ao quadrado, ou menos 3, né? Tem que ter parênteses, tá? Elevado ao quadrado, ó. Mais 3, ou menos 3 elevado ao quadrado, aqui é mais que não tem, né? Vai dar 9. E aqui também vai dar 9. Entenderam? Pode continuar? Bom... Vocês estão aí, né? Eu só estou aqui na tela, não vejo o rosto de vocês. Está triste, está alegre? De quando eu vou dar uma olhadinha lá para ver como é que vocês estão, tá? Esse quadradinho não apaga. Rapidinho vou apagar aqui para a gente continuar. Gente, a próxima questão que eu estou vendo aqui é uma questão fantástica, tá bom? Deixa eu ver se você paga aqui, não apaga aqui, fica com a borrachinha. Rapidinho. Aula está boa? Estão gostando? Está tranquila? Tem dificuldade? Pega, né? Vou deixar gravar. Estou gravando aqui. Assiste novamente. Gente, muito importante a sessão de matemática, né? A gente acertar o máximo que a gente puder. Muita gente já desistiu de matemática e nós não vamos desistir de matemática. Beleza? Desculpa, eu ponho aqui e aparece esse viruzinho aqui que eu não consegui tirar até hoje. Ó. Dando o número 620 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Resposta A. 300, 200, 120, 250, 200, 170, 120, 140, 160, 120, 180 e 300. Galera, aqui você vai ver essa palavra aqui. Inversamente proporcional. Beleza? Ó. Vamos colocar... Eu só queria você explicar o seguinte. Se aqui não tivesse... Inversa e tivesse diretamente... Não, vou explicar inversa e vou explicar direto depois primeiro. Ó. Inversamente proporcional, tá? Eu acho que vai confundir vocês. Então, eu sei que é inversa. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu quero 620, tá? Dividir em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Beleza? Toda vez que tiver uma divisão inversamente proporcional, o que você vai fazer? Os valores que foram divididos aqui, ó. Existe uma constante, né? Algum número que vai ser constante em todos. Você vai pegar esses números aqui que ele quer dividir, ó. Ele vai fazer ele virar o denominador de uma fração. É só o esquema que a gente fazia. Vai ficar, ó. X. Vou fazer mais pra cima, senão não vai dar. Porque eu não quero apoiar. Tá, vou mudar aqui. Obrigado. Você pensa em uma coisa e escreve outra. Muito obrigado pela participação aí, ó. Ó. Então, aqui, ó. Beleza. O que você vai ler? Divisão proporcional. Inversa. Vai virar a fraça. Vai ficar assim, ó. Ó, X sobre 2. Tá vendo 2 que vem aqui pra baixo, ó? X sobre 3. E X sobre 5. Beleza? Então, pediu pra dividir inversamente. Você vai pegar o valor aqui. Vai pegar os números que você vai dividir, né? Vai colocar eles em fração. Em cima, sempre o quê? X. Esse meu X, ele é uma constante, tá? Então, como é que eu faço pra achar qual o valor dessa constante? É bem fácil, ó. Eu peguei eles aqui e vai somar, ó. X. Vocês entenderam essa parte que eu coloquei aqui embaixo? Tranquilo? Porque é inversa. Então, eu vou terminar ela. Eu vou só mostrar como é que faria se fosse diretamente proporcional. Então, aqui, ó. É X sobre 2, tá? Mais X sobre 3. Mais X sobre 5. Essa constante, esses valores que eles dividiram, é igual a quanto? Igual a 620. Perceberam? Eu peguei todos aqui, ó. X sobre 2, X sobre 3, X sobre 5. É igual ao valor que eles me deram. Montei aqui, ó. A minha constante. Tranquilo? E até agora? Beleza. Constante montada. Vou descobrir quem é o valor de X. Ó, adição de frações. Eu posso somar fração com denominadores diferentes? Não pode. Tem que fazer o quê? Então, aqui é como se fosse um valor que não importa qual é o valor de X. Como os denominadores são diferentes, eu tenho que achar aqui o M. MC, que nós já fizemos, né? De 2, de 3 e de 5, né? Vamos achar aqui, ó. Por 2 vai dar 1, vai dar 3, vai dar 5, né? Por 3 vai dar 1, vai dar 5 e por 5, né? 2 vezes 3, 6. 5 vezes 6 dá 30. Confere. Deixa eu conferir aqui, porque a cabeça vai ficando 30. Beleza. Então, vamos fazer aqui, ó. Como eu coloquei aqui, gente, eu vou repetir. Ó, o MMC de 2, de 3 e de 5 é 30. Então, eu vou colocar aqui, eu vou repetir, ó. Ó, eu vou repetir os tracinhos. Vou colocar 30 embaixo. Beleza? É 30 embaixo. Tá bom? É igual a 620. Ó, tirei o MMC e coloquei o 30 embaixo. Como a fração, ela era aqui, ó. Ela era X sobre 2. Se essa aqui passou para 30, Então, eu tenho que dar um jeito de cima aumentar também. O que é que eu faço agora? Isso é importante, isso. Muitas pessoas vão fazer do jeito errado, ó. As pessoas acham o MMC e colocam o número do numerador aqui em cima, ó. Tá? Aí faz isso. Aí se fizer isso, ó, errou. Não pode fazer isso. Você tem que fazer o seguinte, ó. Isso aqui é adição de fração, tá? Se vocês não souberem, tem que estudar um pouquinho de fração. Você vai fazer o quê? Vai dividir pelo de baixo. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ó. Tá? 3 dividido por 2 dá 15. 15 vezes X? 15. 30 por 3 dá 10. 10 vezes X? 10. 10 por 5? 6. 6 vezes X? 6. Beleza. Tá vendo aqui que agora tá tudo igual? Então, o MMC... Ou... Se tá igual, ó. É 30. Deixa eu pôr mais embaixo um pouquinho. Apagar. Isso. Então, agora eu posso somar, porque os denominadores são iguais. Beleza? Então, aqui vai ficar 30, né? Vou somar o X aqui agora, tá? Tem que saber a noção de equação do primeiro grau. Gente, eu tenho lá no meu canal tudo sobre isso, viu? Fiz um monte de questões também da banca. Beleza? Tá? 15 mais 10. 15. Só somos coeficientes, ó. 15 mais 10, 25. Mais 6, 31X. Ó. 31X. 31X é igual a 620, tá? Beleza? Então, aqui, ó. Virou uma equação do primeiro grau. Continua, né? Uma equação do primeiro grau. Ela é bem grande, tá? Ela é bem trabalhosa. Então, aqui, deixa eu só ver se eu subo um pouquinho. Beleza. Então, aqui o 30 tá dividindo. Vai passar pra lá o quê? Multiplicando. Então, 31X é igual a 620. Alguém tá com o microfone ligado, por favor? 620. Obrigado. Ó. O 30 tá dividindo, passa multiplicando. Beleza? E o 31 tá multiplicando, ele passa dividindo, né? Inverteu aqui, tá? Porque toda vez que ele pula pro outro lado igual, tem que mudar o sinal. Beleza? Dividido pro 31. Tá? Ó. Ele não entendeu. Tirei o MMC. Achei. Tenho que dividir pelo de baixo, multiplicar pra ele de cima. Multipliquei. Achei os valores de cima. Fiz aqui, ó. Somei 15 mais 10, 25, mais 6, 31, né? Beleza. Aí, aqui, ó. 31X sobre 30 é igual a 620. O 30 passa pra lá multiplicando. E o 31 passa dividindo, tá? Se eu fizer esse cálculo aqui, eu não vou fazer. Tá? Eu já tenho aqui anotado. Vai dar 600. Tá? Na prova, você tem que fazer mesmo. 620 vezes 30 dividido por 31. Não tenho pra onde correr. Beleza? Então, qual que é a minha constante? 600. Beleza? Então, eu achei... Ainda falta um detalhezinho, tá? Que é aqui, ó. Por exemplo, no lugar... Tá vendo que a gente colocou aqui? No lugar do X aqui, ó. Olha que legal, ó. Você vai pôr o quê? Vou pôr de... Vou apagar o X aqui, ó. Acho que não dá pra pôr na frente, que tá meio apertadinho. Vou apagar o X aqui, então. Tá bom? No lugar do X, ó. Vou pôr qual o valor? Qual que é o valor de X que nós achamos? 600. 600. Não é? Então, aqui, ó. No lugar do X, ó. Eu põe 600. 600. Que é a minha constante. E? 600. Tá bom? 600 dividido por 2 dá 300. Tá bom? 600 dividido por 3 dá 200. E 600 dividido por 5 dá 120, tá? Então, aqui, ó. Resposta A. Beleza? Se eu somar aqui, ó. O 300, o 200, 120. Pra tirar a prova, vai ter os meus 620. Gente, questão super trabalhosa, mas bem bacana. Tá bom? Inversamente proporcional. Se colocar número menor, fica mais fácil. Número maior é só do jeitinho que eu fiz. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, beleza. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Vou apagar. Beleza? Tira o print? Tira o print, tá? Mas a aula vai ficar gravada, tá? Se vocês quiserem depois assistir novamente, assistam. Questão muito provável que possa cair. Eu não acredito, talvez, com esse número grande. Talvez caia com o número menor, né? Mas se cair com esse número grande, a banca também não é das mais fáceis, não, né? E algumas questões dela, ela gosta de complicar algumas coisas. Vou apagar aqui. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu apagar aqui e depois eu volto o outro. Tô pegando isso aqui, tá? Tô apagando. Deixa eu apagar com a borracha. Já que sobe aqui, ó. Pera aí. Esse programa só pra ouvir dele é que ele é lerdo, né? Mas aí a gente consegue ajudar porque ele é muito bom de se trabalhar em aula de MIT, né? Fantástico esse programa aqui de matemática. Pra matemática, né? Pode ser pra qualquer aula. Ó, vamos fazer de conta que no lugar de inversamente aqui, ó, tivesse diretamente. Eu não vou fazer a conta, tá? Porque senão vai ficar muito grande. Mas só vou mostrar pra vocês como que você faz, tá? Então, eu não vou fazer a conta aqui, porque vai ficar muito extensa a conta toda. Não tá baixando aqui. Mas você já sabe, ó. Vamos dizer que isso aqui no lugar tivesse, aqui, ó, tivesse diretamente, tá? Diretamente. Vou escrever tudo também, não. Não, vou escrever. Se for assistir algo depois, né? O que você iria fazer, ó, você iria pegar o valor total, 620, beleza? Ó, divida o pai que tinha 620 reais e resolveu dividir diretamente proporcional a idade dos seus filhos. 2, 3 e 5. Você vai pegar o valor total. Aí você vai pegar o 2, o 3 e o 5. Lembra? No inversamente, ele virou fração, tá? Não, diretamente, ele não vai virar fração. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar multiplicação. O outro, ele virou divisão, agora ele fica multiplicação. Vai ficar aqui, ó. 2x, ó, 3x e 5x. Tá bom? Aí aqui você vai fazer o quê, ó? Aí você vai fazer, como você vai calcular? Vai colocar isso aqui, ó. Lembra que a gente colocou somando tudo? Você vai ficar, ó, 2x mais 3x mais 5x é igual a 620. Tá bom? Aí você vai fazer o quê, ó, 10x, somou x, né? É bem mais fácil quando é diretamente, ó. Igual a 620, tá? Então, x é igual a 620 dividido por 10. Beleza? Eu vou cortar. x é igual a 62. Aí no lugar de x, você vai colocar aqui, ó. O 2 vezes 62. O 3 vezes 62. E o 5 vezes 62. Beleza? A gente aproveitou a aula, é só multiplicar, né? Não vou fazer, não. A gente aproveitou a aula e falou dos dois. Diretamente, inversamente, profissional. Proporcional. Fechou? Então, bora lá. Beleza? Fantástico isso aqui, viu? Porque a gente cai muito, 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 muito isso aqui. A gente vai fazer essa prova para arrebentar em matemática, né? Vamos para a questão número 8 agora? Ah, legal. 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 Bom, questão número 8. Muito, muito, muito tranquila, tá? Tomar água aqui que a água vai ficando seca. Em um sistema de placas de automóvel, com 4 números em que se pode repetir algarismo, o número possível de placas diferentes é 10.000, 1.000, 5.040, 3.024. Quando cair assim, você percebe que é o quê? 4 placas, tá? Automóvel em que se pode repetir algarismo, 4 números. Você vai fazer o quê? 4 tracinho, ó. 4 tracinho. 1, 2, 3, 4 tracinho. Tá vendo? Que é a quantidade de algarismo que quer, beleza? Como é número de placas, gente, pode repetir. Quantos números nós temos, né? Pode repetir? Pode, ó. Tem que ficar esperto nisso, ó. Se pode repetir ou não, tá? Vou fazer um que não pudesse repetir e uma que pode não repetir. E um que não fosse placa, se fosse número. Beleza? Então, aqui, ó. Agora é placa, né? Então, quantos números eu tenho? Ó, eu tenho 0, 1, 2, né? Se eu contar tudo, né? 9, né? Então, tem 9 mais o 0. Então, eu tenho 10 números, beleza? Eu não tenho 9 números. Eu tenho 10 números. Então, aqui, ó. Vai ser o quê, ó? 10, 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Identificação por 10, né? Só acrescentar a quantidade de 0, né? 1, 2, 3, 4, né? Resposta aqui. Beleza? Que pode repetir. Tranquilo? Pegaram? Tá. Ó, eles estão pedindo, querendo saber quantos tipos de placas possíveis eu tenho, que eu posso ter, né? Com 4 números, tá? Sendo que elas podem repetir esses números, beleza? Então, o que eu vou fazer, ó? São 4 números, vou fazer 4 tracinhos, beleza? Esses números podem ser repetidos, né? Então, aqui, ó. Fiz os 4 tracinhos, né? Então, aqui, por exemplo, no primeiro, quantos números eu tenho? Tenho 10 números, tá? De 0 a 9. Dá 10 números, né? Então, aqui, ó. No primeiro, pode ter qualquer um dos 10 números. Entendeu? Então, aqui pode ter 0, pode ter 1, pode ter 2. Eu estou colocando aqui, é como se fosse o princípio da contagem. Estou colocando os números gerais. Estou colocando a quantidade de números que eu posso... Não, 10 aqui não é o número. Não é o número 10, tá? É a quantidade de números, que pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser qualquer um deles. Então, pode ser quais? Pode ser 10. 10 números, quantidade de números, não 10 o algarismo, tá? Aqui também, ó. Se no primeiro pode ser 10, e ela pode repetir, no segundo pode ser quanto também? 10. E no terceiro, pode ser qualquer um dos 10 números, e no 4, qualquer um dos 10 números, tá bom? E esse valor vai dar 10 mil, tá? Porque esse número aqui não é o número 10, é a quantidade de números que posso colocar em cada placa. Pode ser 0, 1, 2... Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, meu número vai ser 2, 4, 5 e 8, tá bom? Poderia ser esse número, ou então poderia ser qualquer outro número desses aqui. E se eu calcular a quantidade dele, vai dar 10 mil. Conseguiu entender? Sim, né? Sim. Por exemplo, aqui, eu gosto de explicar pra... Eu tô indo mais além um pouquinho, tá, gente? Da pergunta, viu? Tem problema ou não? A gente aproveita, né? Pra ir mais além um pouquinho. Por exemplo aqui, se não puder repetir... Por exemplo aqui, ó. Aí aqui tiver um não. Não pode repetir. Não, não pode repetir. Como é que seria? Ó, no primeiro tem que ser o quê? Os 10. Pode ser qualquer um dos 10 aqui, não pode? Primeiro. O segundo, não vai ter um número aqui, ó? Se já tem um número aqui, independente sejam 1, 2, 3, 4, 5... Aqui, já que não pode repetir, aqui vai ser 9. Olha como é muito interessante saber, né? Aqui, ó, como eu já tirei 2, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 7. Porque não pode repetir. Então, a pergunta tem que estar pensando nisso aqui, ó. Podendo repetir, vai ser os 10 números. Aqui, por que que não pode repetir? Por exemplo, se eu colocar... De outro exemplo aqui, talvez seja... Mais, né? Os 4 tracinhos é dos 4 números, tá? Se fosse 5 números, você colocaria 5 tracinhos. Por exemplo, eu coloquei o 2 aqui, né? Se eu coloquei o 2 aqui, ó. Então, aqui não vai ter os 9 números, os 10 números mais. Porque eu tirei o 2. Vai ser só... Então, aqui é o número mesmo, tá? Não é a quantidade. Aqui é a quantidade de números em cima, ó. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Aqui é o número. Se eu pus um número aqui, então aqui vai ser menos ele, menos 1. Independente do que eu seja, hein, tá? Então, vai ser assim. Sem poder repetir, é 10, 9, 8 e 7. Tranquilos? Pode seguir? Essa pergunta é bem facinha, né? Alguma dúvida? Então, bora trabalhar, né? O que a gente consegue... Gente, podem ficar à vontade para perguntar. A atenção já passou, né? Não tenha vergonha de seu companheiro estar aí do lado, né? Todos nós temos dúvidas em matemática. Precisamos melhorar muito, né? A nossa matemática. Mas só se melhora estudando. É um pouquinho. Pode perguntar. É, tem 5. Se fosse 5... Sim, ó. Passar lá para a gente poder fazer, tá? Se fosse 5... 5 tracinho. Tá? Aí pode repetir? Pode. 10, 10, tá beleza? 10, 10, 10. Não pode repetir. Não pode repetir. 10, 9, 8, 7, 6, tá? Aqui é repetindo e aqui é não repetindo, beleza? Por exemplo... Entendeu? Por exemplo, se for número... Vou falar aqui quantos números... Quantos números eu posso formar aqui, ó... Com 3 unidades, né? Quantos números eu posso fazer com 3... Esses 3 tracinhos aqui, né? Quantos números possíveis eu posso formar? Percebe que nesse caso aqui, ó... Com número repetido, né? Vamos colocar aqui. Quantas ordens diferentes de números eu posso formar, né? Usando 3 números. Beleza? Entendeu a pergunta? Vou usar 3 números. Se for número... Porque era placa, né? E a placa pode começar com 0. Se for número... Só número. Eu não tenho número 0, 9 e 8. Entendeu? Porque o 0 não conta. Então, se for só número, não for placa de carro... Que a placa de carro pode começar com 0. Se for número, não pode começar com 0. Então, aqui, ó... Eu vou tirar, ó... Eu tenho 0, o 1... E aqui nunca pode começar o número com 0. Você não existe... Existe 98, né? Não existe 0, 98. Tá bom? Então, se for número... Se for placa, você faz assim. Agora, se pedir, né? Quantas quantidades de número eu posso formar com 3, né? Tendo 3 números, né? Usando todos os números. Aí, você vai fazer o seguinte. Aqui vai ser 9. Ao invés de começar com 10, vai começar com 9. Porque não pode ser o 0. Tá bom? Então, aqui, ó... Aqui vai ser quanto? Vocês têm ideia? Vamos ver se vocês estão entendendo. Ó, quantos números eu posso formar? Aqui vai ser quanto? Onde eu estou pondo a setinha. Pode ser repetido. 10, que agora eu posso pôr o 0. E aqui, 10 também. Tá bom? É. Se não pudesse repetir, seria 9. Aqui seria 9 de novo. Porque era pra ser 10. Mas um saiu aqui, e aqui seria o outro, tá? Mas não precisa confundir isso, não. Tá bom? Só se for número, pode cair assim. Porque aqui, ó... Não repetindo. Aqui é 9. Então, ficou o número aqui. Aqui seria o 10. Aqui não é assim, ó. 10, 9 e 8. Só que aqui não pode o 0. Então, não pode o 0. Aqui vai ser 9 também. Tá bom? Aí seria isso aqui. 9 vezes... 9 vezes 8. Se for número, não pode começar com 0. Então, nunca vai começar com 10 aqui. Tá bom, gente? Tranquilos? Então, bora... Trabalhar... Quase, né? Ó, já estão rendendo aqui. Uma hora e pouquinho. Tá dando pra entender? Porque eu não sei se vocês chegaram a estudar alguma coisa antes, né? Como que foi a aula antes? Como é que era? Porque é bom saber do... É... Estudar primeiro, né? E depois fazer um exercício. Mas aqui, tá pra gente... Eu tô fazendo os dois, tá? Tô fazendo o exercício e ensinando de várias maneiras de fazer. Como pode fazer, né? No caso, se você não estudou a matéria, dá pra você acompanhar comigo ainda. Gente, questão fantástica aqui de probabilidade. Só que eu preciso de muita atenção de vocês. Beleza? Vambora? Então, beleza. É... Em um grupo de trabalho de Lusânia, formado por 40 professores, 32 deles têm proeficiência em inglês, 28 têm proeficiência em francês, e 2 não têm proeficiência nesses idiomas. Desejo escolher ao acaso um professor para representar a escola em um evento. Considerando que alguns professores têm proeficiência nos dois idiomas, qual a probabilidade de um encontro ser proeficiente em somente um desses idiomas? 0,2, 0,4, 0,5, 0,7. Essa é a questão número 9, né? Galera, uma coisa interessantíssima aqui, né? Eu vou fazer primeiro o conjunto, tá? E depois eu vou falar de probabilidade. Primeiro eu vou falar de conjunto numérico, beleza? Nós temos dois conjuntos aqui, né? Quem é proeficiente em inglês e quem é proeficiente em francês, tá? Vocês vão aprender a montar esse conjunto, ó. Faz o conjunto. Primeiro o conjunto, tá? Depois eu falo de probabilidade. Dois conjuntos, né? Inglês, tá? E francês. Beleza? Montou os dois conjuntos. Eu fiz muitas questões, inclusive eu fiz um... Um simulado, né? Fiz quatro simulados, tá? Se alguém tiver interesse, depois, ó. Tem aqui no meu... Só mostrar aqui. Rapidinho. Eu fiz quatro simuladozinho com 40 questões da banca, né? Cada simulado tem... Tem dez questões, tá? Se alguém tiver interesse, você entra em contato. Qualquer dúvida da aula também pode entrar em contato. Tá baratinho, R$3,90. Quatro simulados, dez questões cada uma com resultado e com vídeo, tá? Lá no link que você comprar lá no Eduz, tem um link lá. Tem um link do vídeo no YouTube. Que é privado lá pra quem comprar. Aí, são 40 questões só da banca que a gente, a maioria, não tem aqui, tá? Beleza? Então, voltando aqui, ó. Quem tiver interesse. Fiz o conjunto, né? Caiu umas quatro questões de conjuntos nessa banca, que eu fiz lá também. Então, aqui, ó. Qual é o número total de professores? Você vai por aqui em cima, ó. 40. Beleza? Ó, o número total. 40 professores. Beleza? Coloquei aqui. Quantos têm proficiência em inglês, né? Tem 32. Você põe do lado de fora. Tá bom? 32. Não põe dentro do conjunto. Toda vez que eu falar, vou fazer conjuntos, você tem que colocar do lado de fora. Beleza? Quantos têm proficiência em francês? Tem? Aqui, ó. 28. Então, entendendo por enquanto, ó. Ó, temos dois conjuntos, quem tem proficiência em inglês e francês, né? Só que tem 40 alunos, né? E tá dizendo que dois não tem proficiência em nenhum dos idiomas. Então, dois aqui, ó. Se não tem, tá do lado de fora. Beleza? Então, primeira coisa. Toda questão que tiver conjunto, eu preciso descobrir a intersecção. Beleza? Toda vez que tiver algum que tiver conjunto, eu preciso descobrir a intersecção. Porque sem intersecção, eu não consigo resolver a questão. Tá? Então, como é que eu faço pra descobrir a intersecção aqui? Vocês sabem? Se eu somar aqui, ó. Vou somar aqui pertinho, tá? Porque eu vou fazer a probabilidade aqui em cima. É 32 mais 28. Vou dar zero. E dá 60. Eu somando aqui, tem 60. Perfeito? Tem quantos aqui, ó? Se eu tirar aqui, ó. Tem 40 ao total. Mais 2, eu não gosto de nenhum. Então, eu tenho que dividir o 40 menos o 2, dá 38, né? Então, aqui, ó. Eu vou diminuir a quantidade total, tirando quem não gosta de nada. Entenderam aqui, ó? Tem 40. Se não tivesse o 2 aqui, não tivesse me dado 2, ia ser 60 menos 40. Beleza? Esse total que passou a mais da quantidade geral do povo, essa quantidade é a intersecção. Só que aqui tem 2 fora. Então, eu vou tirar aqui, ó. 40, né? Menos 2, tá? Só para vocês entenderem aqui. 40 menos 2 é igual a 38. Beleza? Vou diminuir aqui, ó. Então, vai dar 2, né? O que eu ia precisar daqui, vai dar 5. Vai ficar 10, né? 5 menos 3 dá 2. Então, a intersecção minha aqui, ó. É quanto? 22. Por que 22? Foi o total que passou a mais. Beleza? Achei a intersecção. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que colocar esse 22 para dentro e o 28 para dentro. Como é que eu faço? Tenho que diminuir a intersecção. Todo conjunto você faz assim, tá? Então, 32 menos 22. Eu vou até de preto aqui, ó. Para vocês entenderem, ó. De onde saiu? 32 menos 22. 22 ficou muito feio. 22, tá? E 28 menos 22. Esse valor vai dar aqui, ó. 10, né? 32 menos 22 vai dar 10, tá bom? E aqui, ó. 28 menos 22 dá 6. Beleza? Então, aqui. O que é que está perguntando? Vamos ver aqui direitinho. Qual que é a pergunta, tá? Aí eu quero te mostrar aqui, ó. Considerando que alguns professores têm proficiência nos dois idiomas, qual a probabilidade... Vou apagar esses 40 aqui, porque já está. Vou ler devagar, tá? Vou dar uma acelerada. Já estava na mente aqui, eu estou dando uma acelerada. Ó. Eu fiz o conjunto já. Achei. Quem gosta só... Quem é proficiente somente em inglês? 10. Somente em francês? 6. Quem é nos dois? 22. Tá vendo? Eu fiz meu conjunto. Montei meu conjunto aqui, ó. Certinho. Aí está perguntando assim. Considerando que alguns professores têm proficiência nos dois idiomas, qual a probabilidade de um escolhido ser proficiente em somente um desses idiomas? Gente, probabilidade é difícil? Quem tem dificuldade? De todo mundo, né? Ó. Você vai decorar essa fórmula aqui, ó. P, Q, T. Tá bom? Ó. Proabilidade é o que eu quero... Quero... Pelo que eu tenho. Essa aqui é a raiz toda, né? De maneira mais fácil você entender o que é probabilidade, né? Probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho, né? Vou dar uma aumentadinha aqui. Deixa eu baixar, então. O que que eu quero? Vamos ver aqui na questão, tá? Probabilidade é igual, tá? O que que eu quero? Ó, considerando que alguns professores têm proficiência dos dois idiomas, qual a probabilidade de um escolhido ser proficiente em somente um desses idiomas? Então, ele tem que ser proficiente ou em inglês ou em francês. Então, para ser proficiente em um dos dois, eu vou somar 10, tá? Mais 16. Por quê? Porque esses 10 é só em inglês e esses 6 é só em francês. Então, é 16. O que eu quero? Que ele seja proficiente ou em francês ou em inglês. Ó, então é 10 mais 6. Beleza. E o que eu tenho? Quem que eu tenho? É a quantidade total, tá? Que é 40. Beleza? Entenderam dessa parte aqui? Essa aqui é mais pesadinha, né? Chegaram a entender? Ó, o que eu quero. Quem que eu quero? Tem que fazer o conjunto. Não tem como resolver sem fazer o conjunto. Eu gosto de fazer assim, ó. Tá? Eu ponho aqui, põe lá de fora, vou montando meu conjunto. Beleza? Se eu somar aqui, ó. Ó, 10 mais 22 dá 32, mais 6 dá 38, mais 2 dá 40, tá vendo? Os de vermelho que eu tô pondo aqui, ó, dá certinho os 40. Eu quero os que têm proeficiência em um ou em outro, né? É 10 mais 6, que dá 16, divido por 40, que dá exatamente 0,4, tá? Que é a resposta B. Se fosse aqui, ó, entenderam? Se fosse proeficiente nos dois, quem que eu quero? Os dois. 22 sobre 40. Se fosse proeficiente somente em inglês, quem que eu quero? Somente em inglês, é 10 sobre 40, né? Beleza? Questão de mais pesadinho, né? Tranquilo? Posso passar pra frente? A resposta B, tá? É bom entender a teoria de conjunto, né? E a probabilidade faz assim, ó. O que eu quero sobre o que eu tenho. Deixa eu só dar mais um exemplo de probabilidade pra vocês. Pode dar um exemplo de probabilidade? Pode? Conversa comigo aí que eu tô carente, gente. Às vezes eu acho que eu tô falando pra mim mesmo, aí eu fico perturbado. Vou dar um exemplo clássico de probabilidade, tá? Podia deixar aqui esse que eu quero, peraí. Atirei. Vou fazer de novo ele aqui. Geralmente, quando a gente vai aprender probabilidade, a gente usa muito o dado, né? Um dado de seis lados, né? Que ele dá com a numeração lá de um a seis, tá? Então, ó, qual que é a fórmula da probabilidade que vocês vão usar? Não vai cobrar, eu acredito, probabilidade pesada, né? Então, você vai pegar a probabilidade, você vai usar a nossa fórmula aqui, que é minha, viu? Eu que ventei, não achei em livro nenhum, não. Essa fórmula é minha, tá bom? Se alguém cobrar aí, ó, P, Q, T. O que eu quero, sobre o que eu tenho, tá bom? Por exemplo, eu tenho um dado aqui, ele tem seis lados, né? Tem seis, número um, dois, três, quatro, cinco, opa, faltou cinco. Cinco, seis. Eu vou perguntar pra vocês lá na minha fórmula, P, Q, T, né? P, Q, T, tá? Vou usar ela mais um, só vou perguntando agora. Qual a probabilidade de sair o número um, né? Ó, o que eu quero? Eu quero o número um. Então, é um de quantos? De tudo, tá? Esse T aqui é o conjunto universo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza, ó? Tá vendo? É o que eu quero, sobre o que eu tenho. Qual a probabilidade de sair o número par? Quantos par tenho? Um, dois, ó. Pô, esse aqui não é par, não. Pera aí. Um, dois, três, né? Então, aqui, ó, o que eu quero? Eu quero três. De quanto? Do meu universo, que é tudo. O que eu tenho? De seis. Vou dividir por três, vai dar a conta aqui, ó. Vai dar um, meio. Beleza? Vai ser a metade. Dá até pra gente perceber aqui no olho. Tá bom? Qual a probabilidade de sair o número menor que dois? Quem é menor que... Quem eu quero? Menor que dois, ó. Um, tem dois números menor que dois. Aqui, ó, não é o número, é a quantidade também, tá? Então, vai ser dois sobre tudo. Sobre seis. É menor que dois. Menor é igual, né? Porque menor que dois só dá um. Então, menor é igual a dois. Vai ser dois números, né? Um sobre seis. Você simplifica, vai dar um terço. Beleza, gente? Isso é probabilidade. Eu acho que é o suficiente pra vocês pegarem. Se quer questão, probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho. Você vai pensar o que você quer sobre o universo que é o que você tem, beleza? Beleza? Veja o silêncio total. Vamos continuar, tá? Tá muito difícil, gente. Como é que tá aí? É qual a questão que a gente tá agora? A dez, né? A dez. Deixa eu tomar uma água aqui. Só um minuto. Questão número dez. Qual a afirmativa é verdadeira? Dois descontos sucessivos de 10% correspondem a um desconto de 20%. Dois aumentos sucessivos de 15% correspondem a um aumento de 30%. Um desconto de 10% e dois, e depois um aumento de 20%, corresponde a um aumento de 8%. Um aumento de 20%, depois um desconto de 10%, corresponde a um aumento de 10%. Gente, porcentagem é interessante assim, ó. A gente, por exemplo, quanto que é... Aqui é interessante que eles não dão valor, né? Existem duas maneiras de fazer, mas, ó, por exemplo, quanto que é 20% de 200, né? Acho que talvez você saiba fazer porcentagem, tá bom? Não esqueça, vocês podem perguntar, tá? 20% significa que, ó, 20 sobre 100. Beleza? 20 vezes o valor que eu quero, ó, tá? Eu posso até estender aqui, ó, 20% de 200, tá? Então, vai ser o quê aqui, ó? Vai ser o quê? Vai ser 20 vezes 200, posso cortar os dois zeros, sempre vou poder cortar, tá? 20 vezes 2 vai dar 40, certo? Então, esse 40 aqui, ó, se for, por exemplo, o valor que eu tinha era 200. Se for acréscimo, eu vou somar 240, não é? 200 mais 40. Se for desconto, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir. 200 menos 40 vai dar 160, tá? Geralmente, eu gosto de fazer a regra de três assim, ó, por exemplo, 20% é 100%, né? Quanto que é 200, né? Desculpa, falei errado. 200 reais, né? Que é o valor, aqui é a porcentagem. 200 é 100%, quanto que é 20%, tá? Ela sempre vai ser diretamente proporcionada, você vai multiplicar em cruz, ó, só pra ver como que fica, fica legal, ó, 6x é igual, ó, 200 vezes, né? 20 sobre 100, né? Vou pôr o 100 aqui, logo pra apagar, você viu que o 100 foi pra lá, tá dividindo. Vai ficar o mesmo valor que a gente encontrou ali. Aí você vai achar, tá? 20 vezes 2 vai dar 40. O mesmo valor. Beleza? Essa parte aqui, entendeu? De porcentagem? Tranquilo? Tá, fala o áudio que eu não tô vendo vocês. Deixa eu ver aqui, então. Pode perguntar. Deixa eu mandar pra vocês. Claudina, pode falar, Claudina. Oi? Entendeu? É uma maneira de calcular a porcentagem. Eu tô falando devagar aqui, porque tem muitas questões de porcentagem, juros simples, tá? Nessa prova. É uma maneira simples aí de falar de porcentagem. Alguém querendo entrar? Não, né? Ah, tem. É uma maneira super simples de ensinar porcentagem, tá? Beleza. Quero mostrar. Vocês viram aqui, ó? Que 20% de 200 é quanto? É 40, certo? Então, eu apago aqui. Beleza? Ó, aqui, existe duas maneiras de você fazer. Desse jeito que eu falei, ó. Dois descontos sucessivos de 10 correspondem ao desconto de 20%. Só que aí não tem nenhum valor. Não é? Então, existe outra maneira de fazer porcentagem que ela é assim, ó. Por exemplo, aqui, ó. Só vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Se eu pegar aqui, ó. Lembra dos 200? 200 vezes 20%. Eu ensinei a calcular. Por exemplo, o 200, eu posso ter... Eu posso fazer o seguinte também. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer o 200 multiplicado, ó, por 1. Esse 1 é o quê, ó? 100% Só presta atenção, tá? Sobre 100%. Desculpa. 100% Isso. Pera aí. Só quero explicar isso pra ficar mais fácil pra eu tentar calcular esse desconto aqui, ó. 100% significa o quê? É 100 sobre 100, né? Então, 100 sobre 100 é igual a 1, tá? Só lembra disso aqui. Então, 100 sobre 100 é igual a 1. Então, eu posso fazer o quê? Se eu pegar os 200, ó, e multiplicar por 1, esse 1 representa o 200, tá? O 20%, ó, 20%, ó, 20%, eu não falei que é 20 sobre 100? Não falei que é 20 sobre 100? Se eu dividir, ó, quando eu divido algum número por 0, embaixo, né, eu vou pular a casa pra esquerda. Eu vou apresentar aqui o 20, né? Então, a vírgula é como se estivesse aqui. Vou bem devagarzinho, tá, gente? Pra vocês entenderem. Outro jeito de fazer porcentagem. Tem daquele jeito, tem desse jeito, tá bom? Então, aqui, ó, você vai pegar o quê? Ó, vai pular 2 vírgulas. Se tá dividindo por 100, vai pular 2 vírgulas, né? Pra cá, ó, pra esquerda. 1, 2. Vai ficar o quê? A vírgula fica aqui, ó, 0,2, tá bom? Só pra entender que 20% é igual a 0,2. Só pra vocês entenderem o que eu quero mostrar aqui, ó, mais 0,2, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui aqueles 20% que nós mostramos, que dá 40, foi um aumento. Então, vai ficar 200, tá bom? Vezes, ó, 1 mais 0,2, vai ficar 1,2. Vou multiplicar aqui, ó, só pra vocês verem, ó. 1,2. É outro jeito de fazer porcentagem, tá? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Tá bom? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Tá bom? Dá 0, 0, 0, 4, né? Vou chegar onde eu quero, tá? O pessoal teve muita dúvida isso aqui na aula, porque é uma coisa mais complicadinha, porque é a teoria, tá? Vai ter outro jeito de fazer mais certo. Tem quantas casas depois da vírgula aqui, ó, pra multiplicar? Multiplicação de números decimais. Tem uma casa. Então, vai ficar 240. Vocês perceberam que eu multiplicando 200 por 1,2, eu achei o mesmo valor já com o aumento? Perceberam? Hum? Você lembra que a gente achava aqui 20% de 200 dá 240? Se fosse um aumento, seria quanto? Seria 240, não era? Você lembra que a gente fez daquele jeito, ó? De novo, ó, 200. Gente, eu tô tranquilo, tá? Você levanta a mão, 200 é igual a 100%, né? X é igual a 20%. Eu vou calcular aqui, vai dar 40, né? Então, 20% de 200 dá 40. Se for um acréscimo, vai ficar quanto? 250. Vocês perceberam que eu multiplicando assim também, eu achei o mesmo valor? Perceberam? Ou não? Hum? É a resposta. Vamos ver se eu continuo assim, ou se eu mudo o jeito de explicar isso aqui. Perceberam? Por exemplo, se fosse o desconto de 20%, calculei se 20% deu 40, né? 200 menos 40 vai dar 160. 160. Como que eu iria fazer, ó? 200, tá? Vezes, né? Ó, o 1, o 1 que é o 100% dos 200, né? Que é o 1. Isso que é bem chatinho mesmo, tá? Por isso que eu vou fazer bem devagarzinho. O 1, agora não é desconto? Menos o 0,2. Perceberam? No aumento eu somo, e quando eu vou reduzir, eu diminuo. Então vai ficar 200 vezes 0,8, né? Eu calculando isso aqui, ó, vai dar 160, tá? Quando eu uso os números decimais, eu consigo achar já o valor que eu quiser da porcentagem. Beleza? Mas eu acho que vocês não estão entendendo. Vou explicar de outra maneira para fazer essas questõezinhas aqui. E vou fazer a última aqui, que é a resposta, que é certa, com outro resultado. Vocês conseguirem entender ou não? Deixa eu fazendo que acho que talvez fique melhor, tá? Printem aí que eu vou apagar. Beleza? Me falem, me retornem, que eu preciso de vocês. Hã? Ninguém falou nada, todo mundo vivo aí. Não? Beleza. Entenderam? Não entenderam? Nada? Me dá um retorno? Não, não sei. Para onde é que eu vou? Espera. Essa é uma coisa tão... Tentei explicar também, assim. Vou fazer dos dois jeitos aqui, e depois eu tento... Eu vou fazer na última aqui para você entender, tá bom? Ou melhor, vou ensinar no janeiro... Um jeito... É mais demorado, só que talvez seja mais fácil para você. Por exemplo, dois descontos sucessivos de 10% corresponde a um desconto de 20%? Assim, daria para você fazer do jeito que eu falei, sem usar aqueles números, usar só números decimais. Dá para fazer assim também. Aquela parte lá, realmente, as pessoas têm muita dificuldade de aprender, mas não tem problema. Por exemplo, você tem valor aqui? Não tem. O que você vai fazer, então? Você vai achar o quê? Você vai criar um valor para essa A aqui, vai criar o valor de 100. Beleza? Então, o que é que é? Dois descontos sucessivos. De quanto? De 10%? Então, 100 vezes 10. Vou fazer o primeiro, tá? Dito por 100. Beleza? Vai dar quanto aqui, ó? Cortou, cortou. Vai dar 10 reais, né? Então, aqui, ó... Se deu o primeiro desconto, vai ficar quanto? Vai ficar 90. Beleza? Eu tirei o 100, ó, 100, menos os 10. Deu 90. O que é que eu fiz, gente? Eu criei o número. Toda vez que tiver porcentagem, eu ouvi que cai muito isso na banca, tá? Você cria o número. Qual número você vai criar? 100. Beleza? Não deu número. Qual número você vai criar? 100. Sempre, sempre. Beleza. Então, ficou 90, o seu valor. E deu mais um desconto de 10, ó. Dois descontos sucessivos de 10. Então, eu vou dar mais um desconto de 10. Em cima de quem agora? Imagina você comprando a roupa, né? Aí deu 10%. Aí você chorou, não, pelo amor de Deus, não dá mais 10%. Beleza. Deu 10, depois deu mais 10. Então, vai ficar 90. 90, ó, vezes 10. E o outro pô? 100. Beleza? Estou calculando agora mais 10%, que foi 2 desconto de 10%. Ó, cortei, 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 cortei. Aqui vai ser quanto agora? Vai ser 9, não é? 9 reais. Então, 9, 90 que eu tinha, menos 9, vai ficar quanto? 81. Beleza? Que eu vou pagar. Entenderam? Por exemplo, como é que eu vou saber a porcentagem? Aqui, ó, não estava em 100? Então, eu tinha 100 reais, né? E vou pagar 81. Beleza? Está em 100, então vai dar na porcentagem, ó. Vai dar 9 aqui, vai dar 19, né? De quanto foi o desconto total? 19. Corresponde ao desconto de 20%? Então, está errado. Entenderam? A primeira? A primeira? Ah, beleza. Estou criando o número. Se eu só mostrar... Não vou mostrar do outro não, porque eu acho que vai ficar mais difícil. Fiz a primeira. Beleza. Agora vocês vão entender que eu vou fazer a segunda e a terceira. Vai ser show de bola. Porque, entende, explicar da maneira matemática, né? Às vezes fica mais difícil. Então, beleza. Vamos fazer a segunda. Quem sabe a gente acha a resposta já, né? Aí nem vou fazer as outras. Senão, vai enrolar. Então, beleza. Aqui, ó. Ó a segunda. Não tem número, ó. Dois aumentos sucessivos de 15. Dois o quê? Aumenta. Então, 100. 100. Vezes 15. Divido por 100. Lembra? Então, vai cortar, 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 cortar. Então, o primeiro aumento vai ser quanto? Vai ser 15 reais. Ó, dois aumentos sucessivos. Perfeito? Então, vai ficar quanto agora? 115. 115. Né? Vezes 15, né? Divido por 100. Esse aqui vai ficar até mais complicado de fazer, né? Vamos ter que calcular aqui, ó. 115 vezes 15. Esse dá mais trabalho, ó. 5 vezes 5, 25. Tá vendo que eu tô multiplicando aqui, ó? 15% de 115, tá? 25 vai 2. 5 vezes 2, 1. Vai dar 7, né? 5 vezes 1, 5. Aí eu vou dar a repetir aí. O 5, o 1 e 1. Tô fazendo aqui, ó. 5, 12. Sobe 1, né? Dá 7 e dá 1. Dá 1. Ó, dá... Beleza? Dá 17, né? Opa. Deixa eu só montar aqui. Deixa eu só ver aqui, peraí. Opa. Acho que eu fiz a conta errada. Deixa eu ver. 5, 12, vai 1, dá 7, dá 1. Tá vendo? Então, vamos supor aqui, ó. Dá 17, o valor que eu achei. Tá 17, 25. Dividido por quanto? Por 100. Quando eu digo por 100, o que acontece? Pular vírgula, né? Pra cá, ó. Apresentar 17. Você vai entender, ó. Viu 25. Então, tá dividindo por 100. Vou pular vírgula... Quantas vezes pra esquerda? Duas. Né? Uma, duas. 17, 25. Então, vou pegar aqui, ó. O 100, né? Menos quanto? O meu valor que eu achei foi 17,... Ah, eu tenho que somar, né? Com o que eu tinha. Peraí. Até eu confundi agora. Então, era mais fácil. Beleza. Então, deu 17, 25. O valor, ó. 17, 25. Quanto que eu tinha? Eu tinha 115, ó. Então, 115, ó. Mais 115, que foi o meu primeiro juro. Lembra? Aqui, ó. O 100 mais o 15. Tá bom? Vai ter quanto? 5, né? 25 aqui vai dar 2. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 1, tá? 132 e 25. Menos 100, quanto vai dar o juro? Quanto vai dar o juro? 32,25 aqui, ó. Tá falando que é quanto? Falando que é 30, né? Então, tá o quê essa aqui? Então, tá errado. Vocês entenderam? Vocês vão achar um valor, né? Vou fazer outro bem mais devagar. Tá? Você vai achar o valor de 100. Beleza. Aí, achou o valor de 100, você vai fazer os dois cálculos. Como se multiplicando? Porque aumentou duas vezes, você vai fazer... Eu fiz uma vez, ó. Quanto que é 15% de 100? Que não tinha. Deu 115. Eu tava perdido aqui no 115. Achei 100 mais 15, deu 115. Aí, vou achar agora 15% de 115. Ó, 115 vezes esse aqui, ó. 1.225. Dividir por 100, deu 17,25. Somei com 115. Que deu quanto? Deu 115 mais 17,25. Deu 182,25. Se o 100 é meu 100%, né? O que sobrou o quê? Também a porcentagem. Então, aqui também tá errado. Beleza? Agora, vou fazer a outra só pra gente poder encerrar pra vocês. Essa aqui é a mais difícilzinha que eu encontrei, sem ser pela forma, tá? Pela forma, gente, ela é bem mais fácil, do jeito que eu tava fazendo. Mas, as pessoas também tiveram dificuldade de entender. Ó, vamos de novo na C, ó. Ó. Um desconto de 10%. Então, aqui, ó. Um desconto de 10%. Tem valor? Não tem. O que eu vou fazer? Usar quanto? Quanto? 100. 100 vezes 10. Eu sei que é 10, tá? Mas eu vou fazer aqui só pra vocês entenderem, ó. 100, né? Vai ficar quanto? Ó. Cortou, cortou. Vai ficar 10. Não esquece de diminuir. Se eu tive o desconto, fui na loja. Pensa nisso. Fui na loja, comprei lá a roupa, era 100. Deu 10% de desconto. Então, vai ficar quanto? 100 menos 10. Vai ficar quanto? Vai ficar 90. Beleza? Um desconto de 10%. E depois, um aumento de 20%. Ó. Tive o desconto. Agora, vou ter um aumento de 20, ó. 90, né? Já é 90 vezes 20%. Tive o desconto. Depois, um aumento, ó. De 20%, ó. Tá bom? De 20%. Ó, por 100. Cortei, 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 cortei. Vai dar quanto? 9 vezes 2 dá 18, né? Quanto que eu ia pagar? 90, tá? Mais 18, ó. Gente, é bem tranquilo, ó. Mais 18 dá 8. E aqui dá 10, né? Quanto passou de 100? Corresponde 8%. Corresponde 8%. Resposta é verdadeira. Tá bom, gente? Então, assim, eu não vou fazer a outra que vai ser do mesmo jeito. Vai dar o aumento e depois vai dar o aumento. Vocês querem que eu faça o AD? Mais uma pra vocês pegarem? Porque você usando o 100, você não é. Tendo tempo na prova, você faz. Quer que eu faça o AD? Ou não? Vou fazer pra vocês pegarem legal. Porque tem um jeito de fazer. Quero que eu soube números decimais. Mas realmente existe uma certa dificuldade quando você... Porque você ensina porcentagem assim... Ó, essa aqui tá força, tá? Essa aqui tá verdadeira, né? Ó, beleza, ó lá. Vamos ler devagarzinho, que agora você vai pegar 100%. Ó, um aumento de 20% e depois um desconto de 10%. Corresponde a um aumento de 10%. Beleza, ó. Você vai pegar quanto? Não tem valor. Você vai pôr quem? 100. Beleza? Aumento de 20%, né? Um aumento de 20%. Então, vezes 20. Tá bom? Dividido por 100. Tá calculando o aumento de 20%. Você tem uma roupa lá que é 100 reais. Sempre vai ser 100? Preciso sempre. Ó, cortou. 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 Cortou 10 vezes. Isso dá pra fazer de cabeça, né? Que é 20 reais. Então, aqui, foi pra quanto a sua roupa? Teve um aumento de 20%? Foi pra 120, né? E agora teve um desconto de 10%. Você vai fazer vezes 10, dividido por 100. Ó, cortou, 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 cortou. Ficou quanto? Tá vendo que a facinha ficou 12, né? Se era 120 menos 12, vai ficar quanto? Que vai ficar 8, né? Porque eu pego a impressão que vai ficar 0 e que vai ficar 100. Quantos aumentou? O 100 é só 100%. Quanto que aumentou? 8%. Tá dizendo que é quanto aqui? 10%. Então, aqui é fácil. Essa que eu acho que é a mais difícil, gente. Conseguiram entender? Conseguiu, né? Então, beleza. Deu sacrifício, mas deu certo, tá? Porque realmente, cria um número. Criou esse número. Você tenta fazer aqui, ó, calculando. Inventa um número. Esse número tem que ser 100. Porque quando dá 100, o que você achar é porcentagem. Você precisa fazer mais calma, entendeu? Você colocou 100, o que passou, o que diminuísse e desse 94, por exemplo, né? Desse 94. Se não era 100%, então o desconto foi de quanto? 6%, que é o 100 menos 94, tá? Dá 6%. De desconto, na verdade, né? Ficar menor. Tá bom? O valor que der fora de 100, ou é o aumento, ou é o desconto. Certinho, gente? Ufa, né? Essa questão, eu acho que é a mais difícil de explicar. A gente aprende a fazer porcentagem de um jeito, e para fazer ela mais rápido, tem que ser de outro jeito. Tá bom? Então vamos agora para a questão, estão cansados? Número 11, estamos acabando, viu? São 15. Ufa, estão tranquilos? Estão entendendo? Essa aqui acho que é a mais pesadinha, né? Deixa eu ver isso aqui, né? Progressão aritmética. PA, né? Então, gente, aqui, ó. PA. Considere a seguinte progressão aritmética. 23, 29, 35, 4, 1, 4, 7, 5, 3. Desse modo, o 83º termo dessa sequência é 137, 455, 500, 155, 680. Gente, a PA, essa é a número 11, né? A PA, ela é o seguinte, ela é uma soma. Por exemplo, aqui, ó. 2, 5, 8 e 11. Beleza? Então, aqui, ó. Nós temos uns nomes que a gente chama eles, né? Aqui, ó. A1, A2, A3 e A4, tá? Esse aqui é a posição que ele dá, ó. O A1, o A2, o A3. A gente tá em terceiro lugar, tá? A gente tá no lugar 1, tá no lugar 2, tá na casa 3, casa 4. Esse aqui é um A. Parece num Q, né? A letra é muito linda. Então, aqui, ó. É a posição dele. Então, aqui, tá na posição 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4. Beleza? E pra passar pra um pra outro aqui, ó. Você chama, um negócio que chama razão. É o que você soma, por isso que é PA, tá? Você soma pra passar pro outro, ó. 2 mais quanto, que dá 5? Mais 3. 5 mais quanto, que dá 8? 3. 8 mais quanto, dá 11? Dá 3. Quando segue essa sequência, isso se chama progressão, né? Sequência numérica. Quando segue essa sequência, onde você vai somando aqui, ó, né? Um com o outro, e vai ser no mesmo valor, você tem uma PA. Pra achar a razão, você pega o A2 e diminui aqui do A1. Beleza? Então, o que você tem que decorar aqui, ó? Primeiro, você tem que decorar como achar. Tá pedindo esse termo aqui, né? Por exemplo, tem que decorar essa fórmula aqui, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O que eu faço pra decorar isso aqui? Prega na parede. Vou explicar cada pedacinho aqui, tá? Ah, professor, o que tem que fazer pra decorar essa fórmula? Tem que pregar ela na parede, senão não decora, tá? Eu decoro assim. Ah, não, sei lá, se vira aí, né? Então, o que é isso aqui, ó? Eu vou passar passo a passo pra vocês entenderem. Tá querendo achar? Você pode achar qualquer termo que quiser, tá? Qualquer termo que eles pedirem. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Ele quer quem, ó? O AN é quem eles querem, ó. A, oitenta e quanto? Oitenta e três. Beleza? Quem quer o A1? O A1, ó, é daqui, ó. É quem? O vinte e três. Vinte e três. É isso, beleza? Mais, tá? Quem é o N? O N é ele aqui, ó. É a posição que ele tá. Beleza? Oitenta e três, tá bom? Por exemplo, aqui é a posição, tá? E aqui é o número que vai estar nessa posição. Que nem tá aqui, ó. Por exemplo, aqui é a posição quatro. Qual é o número que tá no quatro? É o onze. Por exemplo, nessa aqui, ó. Se fosse A11, né? Quem é o A11? É o A1. A1. Vamos ver quem é o A1 aqui, ó. Só voltando aqui pra vocês pegarem. O A1. É dois, né? Mais, né? O A11, não, né? Aqui seria o A4. Pera aí. Aqui. Quem é o A4, né? Quem tá na posição quatro aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, ó. Quem tá na posição quatro? A1 mais N. Quatro é quatro menos um, né? Dá três. Vou pôr três. R, né? Então, A4 é igual a dois. Mais, quem é R? R é três, né? Três vezes três é nove. Então, A4 é igual a onze. Tá vendo? Aqui o A4 é a posição, né? E aqui é o número que tá na posição. Esse aqui eu fiz desse aqui, ó. Tá bom? Só pra vocês verem se tá certo mesmo. Beleza? Mas não pode esquecer dessa forma. Então, 83 aqui, ó. Menos... Tô voltando pra outra, tá? Menos um, menos um, vezes R. Quem é R aqui, ó? Como é que eu acho o R? Eu pego o A2, ó. Tá vendo aqui que é A2? A2 menos o A1, tá? Vou pôr aqui embaixo aqui, ó. A2 menos A1. Quem é o A2? 29. Isso aqui é pra mim achar a razão, tá? Menos 23. Beleza? 29 menos 3 dá 6. Então, meu R é quem? É 6. Você pode ver de cabeça. Aqui eu somo 6, aqui eu somo mais 6, aqui eu somo mais 6. Beleza? Então, vai ficar A83 é igual a 23 mais 82, né? 82 vezes 6. Tá? Só ver se tem alguma ponta errada. Vamos calcular aqui, ó. Põe embaixo aqui, 82 vezes 6. 6 vezes 6, 12. Vou fazer a primeira multiplicação, tá? Não posso fazer a adição primeiro. 6 vezes 8 dá 48, né? Então, dá 492. 492. Beleza. Aqui, 492. Então, vai ficar A83 é igual a 23 mais 492, que dá 515. Tá? Resposta D. Entendeu? Para achar, gente, essa PA, você tem que usar essa fórmula. Eu achei poucas questões. Não, tinha duas questões que tem que usar a fórmula de PA. Tá? Beleza? Pesado? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos embora. Eu quero mostrar só mais uma coisa para vocês aqui, ó. Vou mostrar dessa aqui, ó. Só para vocês... Isso aqui é importante também, ó. Vou pegar dessa aqui, tá? Daqui eu fiz da PAzinha que eu criei aqui, ó. Por exemplo, a coisa que vocês têm que saber, que também interessa, fora essa fórmula, tá? Fora essa fórmula aqui, é isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó. O A2 e o A4, ó. O A3, ele é igual, ó. O A2 mais A4 dividido por 2. Tá beleza? Se te der aqui, ó. O A2 e o A4, você pode achar o A3, que é a média, né? Se eu pegar aqui, ó. Quem que é o A2, né? É 5, tá bom? Quem que é o A4? É 11. 5 mais 11 dividido por 2, né? Dá 16 dividido por 2. Dá quem? Dá o A3, que é 8. Tá bom? É mais uma fórmulazinha. Então, você tem que decorar aquela fórmula, né? E você decora também, que o do meio aqui, se você pegar os dois, né? Os extremos, a média dos dois vai dar o valor do meio. Beleza? Bora lá? Gente, converse comigo. É mais pesadinho, né? Essa questão de P. Essa aqui não. Essa aqui não é você decorar a fórmula e decorar quem tem cada fórmula, né? Quem vai usar em cada formulazinha. Qual fórmula vai usar em cada questão. Isso é média aritmética, né? É, isso é média aritmética, tá bom? Que é o quê? Que é a soma. Se for multiplicação, é média geométrica, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer uns também. É quase... Gente, são 15 questões. Apesar que a última, a gente não é questão para vocês, tá? Eu vou explicar aqui. Vou mostrar para vocês algumas coisas. Mas aqui não é questão que cai, não. Porque tem números elevados a números negativos, né? E não tem números inteiros no edital. Então, números inteiros não caem, tá? Beleza? Vamos para 12 agora. Bem legalzinho. Deixa eu só pegar aqui para não errar as contas. Vai ficando a cabeça e vai esquecendo das contas. Mas aqui fica legal. Beleza? Deixa eu ver aqui a 12, né? Beleza. Aqui. Pegar. Copiar. Vamos para cá. Esse programa aqui é super legal, né, gente? Aí, ó. Só demora isso aqui, né? Oi? Tá vendo? Tá. Tem que pôr ela aqui, ó. AN é igual, né? A1 mais N menos 1 vezes o R, tá? Não pode esquecer quem é o R, quem é o N, quem é o AN, beleza? Essa aqui é a fórmula. Você acha qualquer termo de qualquer PA. Isso aqui é da PA, tá? Tá bom? Ó. Anotou essa aí? Então aproveita e nota mais uma. Ó. Sn é igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Vou explicar isso aqui também. É muito fácil também. Só a fórmula que a gente tem que decorar mesmo. Tá bom? Vamos usar as duas agora aqui, ó. PA, o que a gente tem que decorar? Essas duas fórmulas e aquela lá. Por exemplo, aqui, ó. Lembra aquele negócio que eu expliquei, ó? Vamos ver aqui, ó. Ó. A1, A2, A3, A4 e A5, né? Vamos pegar aqui, ó. A2, ó. A3 é igual a média aritmética, ó. De A2, né? A2 mais A4. Isso aqui eu tô fazendo, tá? Só pra vocês lembrarem. Divido por 2, né? Só pra gente ver se tá certo ali, ó. Então, A2 é quem? É 7, tá? Mais A4 é 13, divido por 2. Que dá quanto? Dá 10, tá vendo? Dá certinho. Beleza? Outra coisa. Aqui vocês perceberam? Beleza? Eu vou apagar aqui. Vocês perceberam que eles não falaram o que é que é? Ó. A soma dos primeiros termos da sequência, 4, 6, 7, 10, 13, 16, é igual. Como é que você sabe que é P, A ou P, G? Aqui, ó. Aumentar daqui pra cá. Aumentou, somou 3. Daqui pra cá, mais 3. Daqui pra cá, mais 3. P, G multiplica, né? Se fosse P, G, e daqui pra cá seria, né, 8. Seria 2, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 16, tá bom? Na P, G é multiplicação. O número aqui que vai tá aqui pra poder chegar no outro. Na P, G é multiplicação. Na P, A é soma. Tá bom? Já é outra fórmula, já. Mas esquece, por enquanto P, G, daqui a pouco eu explico sobre ela. Então, beleza. Vamos fazer aí pra gente ficar... Ok. Ó. A forma pra somatório... Deixa eu pegar aqui uma... Vou pegar um exemplo. Tranquilo, gente? Um pouco de OPA. Aquela que a gente colocou, qual que foi? Deixa eu ver se eu lembro. Não lembro? Deixa eu ver aqui. Vamos criar um aqui. Ó. 2, 4, 6, 8 e 10, né? Se for pequenininho, eu consigo somar, né? 2 mais 4, 8. 6, 12. Dá 20, né? Dá 20. Deixa eu ver com 4, 6. 30, né? 2, 6, 12, 20, 30. Se fosse pequenininha essa PA aqui, por que eu sei PA? Porque eu sei que aqui, ó... Cada um tá somando mais 2, beleza? É... Na PA, eu poderia somar sim. Mas se fosse muito número, eu não conseguiria somar assim. Porque você tá pedindo 100 primeiros números, né? Como que é essa fórmula aqui, ó? É essa fórmula aqui, mas sem você precisar usá-la. Você vai fazer o seguinte, ó. A soma é assim, ó. O primeiro número, tá? Mais o último, vezes 10, tá bom? Vezes... O tanto de termo, ó. Quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 5, tá? Divido por 2. Beleza? Então, aqui, ó. 2 mais 10, 12. Vezes 5, 60, né? 60 dividido por 2, igual a 30. Vocês entenderam? Qual que é a fórmula? Sem decorar a fórmula, ó. É o primeiro número, ó. O primeiro. Primeiro número. Mais o último número, né? Multiplicado pela quantidade de termo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 2. Tem uma criança aí, acho que foi o Einstein que descobriu isso aqui. A pessoa mandou somar de 1 a 100. Ele foi conseguir resolver isso aqui rapidinho. Tá bom? Só pra vocês entenderem. Agora vamos colocar em prática, tá? Só que aí não tem como colocar em prática sem... A gente, né? Usar a fórmula assim. Então, aqui, ó. A soma dos primeiros 100 termos da sequência. Então, eu tenho o primeiro número. Não tem? O A1. E qual que é o último? Eu tenho que fazer, ó. A100. Porque eu não tenho ele, tá vendo? Eu tenho o primeiro, mas o último não é esse aqui, ó. O último é o último aqui, ó. Que tá no... É... Na posição 100. Então, A100 é quanto? A1. Eu vou pôr a fórmula aqui, não, tá? É 4 mais... N menos 1 é 100 menos 1. A 99, já tô fazendo direto, ó. Vezes a razão. Qual que é a razão? 7 menos 4, ó. Pra achar a razão, 7 menos 4. A razão é 3, tá bom? Tá? 3, né? A100 é igual a 4 mais... 99 vezes 3 dá 297. 297, tá bom? Que eu somar aqui, ó. 297 mais 4 dá 301. 301. Esse aqui é o meu A100, que eu achei ele. Beleza? Agora eu vou pôr na fórmula, ó. Ó, SN é igual... Eu tenho que achar o A100, né? Então, A1, o que é o A1? O 4. O A1, o A1, tá? Mais... Quem que é o A100? 301. 301. Quem que é o N? Quantas posições tem? Não é 100? Qual a posição que ele tá? O 100. Tá? Divido por 2, né? Então, vai dar SN é igual a 305, né? 305, né? 305. Ó, 100 dividido por 2 dá 50. 50 vezes 50. Vou olhar o valor aqui, que eu não vou fazer mais conta, por causa do horário. 250 vezes 50 dá 15 mil. Vocês podem fazer aí, ver se tá certo. 15.250, tá? É a nossa soma. Letra E. Aqui, galera, é o seguinte, né? Se pedir só a soma, aí tava bom, né? Mas aí, pedir só o A100 era bom. Mas se pedir a soma, é batata. É essa fórmula aqui, tá bom? Opa, desculpa aqui, eu me resqueiro a tudo. Deixa eu até tirar? Essa fórmula aqui, que você tem que decorar. Não tem outro jeito, né? A1 mais ainda. Então, você lembra disso aqui que eu falei, ó. Primeiro... Parece que tem que dar aqui. O número... O A1 mais o último número vezes a quantidade de termos, né? Dividido por 2. Beleza? Pesadinha, né? Tranquilo? Estamos quase terminando, tá? Então, vamos agora pra questão número 13. Vocês estão desanimados? Estão animados? Eu acho que não vai cair questão... É, matemática, pô, vai ficando quieto. Quando eu vejo, eu acho que eu tô sozinho. Então, vou aparecer o rosto aqui pra ver vocês. Vocês estão aí ainda? Quer tomar água? Estão aí? Estão bem? Quer tomar água aí? Ó, refresca. Eu entendo, gente. Assim, o caminho é entender como que faz depois fazer as questões, né? Mas a gente tá fazendo junto aqui, tá? Por isso que tá demorando. Tô falando devagarzinho, porque realmente a gente tá fazendo passo a passo. Beleza? Falta só duas. A última não é do nosso livro, mas vou explicar algumas coisinhas que estão nela. Beleza? Essa última que eu fiz é progressão aritmética. Proabilidade é aquela que eu... Hã? É, progressão aritmética, né? Eles pediram... Eu vi três questões das que eu fiz, não desse modelo, de outras maneiras, né? Mas tinha que usar a somatória da PG e uma regrinha da... Somatória da PA e uma regrinha da PG. Tá bom? Aí a gente não sabe se vai atingir esse nível, né? As questões de nível médio deles, às vezes, é mais simples um pouquinho. Cai muito porcentagem. Conjunto, gente. Eu fiz umas quatro questões de conjunto, né? Beleza? Vamos lá pra gente encerrar? Pronto. Tomou água? Respirou? A gente deve tá enrolando de mim, né? Vambora, gente. Matemática é a nossa paixão, né? Vambora lá. Agora aqui, ó. PA. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual que estão. Essa aqui é a 13, né? Então, gente, ó aqui, ó. Analise, né? Sequência lógica. 3, 6, 12, 24, 48. E assinale o que apresenta o oitavo termo dessa sequência lógica. Considerando o padrão lógico, estabeleci nos primeiros termos, né? Então, a primeira coisa, eu tenho que identificar. Às vezes, pode ter pra você uma sequência, vai pedir pra você identificar, né? Quando você ver aqui, ó. O que você começa a notar, ó. Se eu somar 3 mais 3 dá 6, né? E se eu somar 6 mais 3 dá 9. Então, já não pode ser. Isso aqui é uma PG. Por que? Aqui é multiplicando. Como é que eu faço parte? Ó, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 12, né? 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 2 dá 48. Então, eu percebo que isso aqui é uma PG. Oi? Quem tiver com o microfone ligado, por favor. Vocês perceberam aqui? Atenção, quem tá com o microfone ligado, por favor. Deixa eu ver quem é. Mas, Luizé, você tá com o microfone ligado, eu tô desativando ele aqui, tá bom? Aí. Vambora lá, onde é que eu tava aqui. Então, gente, ó. Eu percebi que é uma PG. Também existe uma fórmula pra PG, tá? Que eu vou até pegar ela aqui, pra ver se eu lembro dela aqui, ó. Pronto. Apesar que essa aqui, ó. Vamos ver o negócio aqui. Por exemplo, tá pedindo qual? O oitavo termo, né? Vamos fazer ela sem fórmula, ó. 3. É. 6. 12. Ó. Às vezes é só a gente pensar também, tá? Vou usar a fórmula. Depois eu vou dar a tela ali. 3, 6, 12. Quem tá com o microfone ligado? 24. 48. Né? Então, aqui, ó. Ó, pra gente entender, ó. A1. A2. A3. A4. E A5. Beleza? Se eu continuar aqui, gente, eu tô sabendo que tá multiplicando por 2, né? Cada um multiplicando por 2, certo? Então, o A6, né? O A6 vai ser quem? O A6 vai ser 48 vezes 2. Vai dar quanto? 96. 6, né? O A7. Vocês estão compreendendo comigo? O A7. 96 vezes 2. Eu não consegui fazer de cabeça mais. Eu vou fazer aqui, ó. Cabeça também. Quanto? 192. 192. Beleza. E o A8, então? 384. 384. Opa. Obrigado. A cabeça fundiu. 384. Beleza? Então, aqui, ó. Com a resposta. Deitar. Aí, você pode fazer, talvez, na prova cair fácil. Eu não acho que vai cair difícil nessa prova. Essa é a coisa mais para ensino fundamental 2, né? Na verdade, o PJ e o PJ, acho que a gente começa aprendendo ensino médio, né? Então, assim, acho que não vai alargar, sim, tá? Mais qualquer coisa, né? A fórmula dela se tem que decorar, ó, é AN é igual, é A1, né? Vezes QN menos 1, tá bom? Essa é a fórmula aqui que você tem que decorar para fazer, é... Para calcular. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Ó, a gente já sabe que é o valor esse aqui, tá? Vamos ver se aqui mesmo. Eu quero o quê? Eu quero A8. A8, né? Que é igual a 1, é 3. Ó, o que é esse Q aqui? Lá na... Isso aqui, ó, é progressão geométrica, que é vezes, tá? Lá na PA, a razão, a gente fala R. Na PG, a razão é o quê? Tá bom? Então, o quê? Como é que eu acho a razão? Eu pego aqui, ó, o A2 dividido pelo A1, tá? 6 dividido por 3 dá 2. Beleza? Então, a minha razão, então, aqui é quanto? É 2, tá? Entenderam como é que eu acho a razão? 3 vezes, né? Vezes 2, tá? Elevado a N menos 1. Quem é N aqui? É o 8, né? 8 menos 1 vai dar 7, tá bom? Usamos a fórmula. Calculando aqui, vai estar 384, beleza? Eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu olhar aqui. Que é muito importante também. Deixa eu ver se eu fiz ela. Eu acho que eu não fiz. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui vocês entenderam? A fórmula é essa aqui, ó. Mesma coisa que a P e G, né? A P e A. Só que aí a diferença é isso aqui, ó. A, eu decoro assim, ó. Aqui não. Beleza? Aqui não, né? Cada um tem que ter a inventação do jeito de decorar, se pedir somatória. Mas essa, como é pequenininha, todos conseguiriam fazer, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui, ó. Ah, beleza. Quando você pegar uma P e G, só outro negocinho também pra gente poder... Tá quase encerrando, tá, gente? Duas horas e pouco de aula, mas a gente vai encerrar aqui, ó. Vamos pegar uma coisa aqui. Essa aqui eu vi caindo, tá? Por exemplo, aqui, ó. O A2. Decore isso aqui, ó. O A2 ao quadrado é igual o A1 vezes o A3. Lembra que a gente fez aquele negócio daquela vez lá na PA? A gente pegou os dois, né? Os dois extremos somou de 1 por 2. Decore isso aqui, ó. Que é importante. Por exemplo, aqui é um A2 aqui, ó. Vamos achar que é um A2, né? Eu vi uma questão que tinha isso aqui, ó. A2 ao quadrado, ó. Vou fazer a coisa que eu não sei, ó. A ao quadrado, A2 ao quadrado é igual a 1, ó. A1 é 3, tá? A3 é 12. Beleza. Então, A2 ao quadrado, ó. A2 ao quadrado é igual a 36, tá bom? Então, aqui, esse 2, tá ao quadrado, passa para lá a raiz, né? Então, A2 é igual a raiz quadrada de 36. A2 é igual a 6. Eu vi uma questão desse jeitinho, que eles deram dois valores, né? Se você decorar essa fórmula aqui, ó, né? Que é a fórmula delas aqui também, você vai conseguir resolver questões que possam cair, tá? É essa fórmula e essa aqui. Beleza? Posso seguir para frente? Muito animados? Pouco animados? Pouco. Hã? Então, bora. Pouco. Vindo aqui, a gente está terminando, tá? Estou apagando aqui. Questão número 14, né? Então, também é uma questão de PG. Ó, essa aqui, ó, é interessante, né? O que é a soma dos dez primeiros termos, né? A PG, ela não pode ser muito longa, porque realmente ela fica muito extensa. Fica muito calco, né? Vou fazer o pequeno, né? Então, vamos levar da fórmula. AN é igual a 1 vezes... Aqui não, né? Aqui não. E a soma, o somatório do PG, deixa eu ver se eu lembro, né? É A1 vezes, né? QN elevado a N. Eu acho que a gente não precisava ler nem dessa fórmula aqui, mas vamos fazer. Muito pesadinha ela, tá? Vamos achar aqui, ó, o somatório e A, você achar onde é a posição também. Beleza, gente? Os dez primeiros termos aqui, ó, tem quatro. Dá para você fazer, né? De cabeça, né? Aqui, ó, o outro é 16, do jeito que eu ensinei. Mas vamos fazer na fórmula aqui, ó, A10 é igual a 1, 1 vezes Q. Aqui, ó, qual que é a razão? 2 dividido, você pega o da frente e divide pelo outro, né? É 2, tá? Então, a razão é 2. Então, aqui vai ficar... Já vou pôr aqui a razão. 2 elevado a 9, tá? Vou olhar aqui porque a gente não vai fazer esse cálculo todo. Nessa aqui é a questão número 14. Deixa eu ver onde é que está, 14. Esse valor aqui vai dar quanto? Nem fiz ele aqui. Quanto? 1.023? Eu acho que precisava somar. 1.023, deixa eu ver aqui. Ó, o valor que deu, não. Aqui não vai dar 2.023, não, né? É 2 elevado a 9. Acha para nós aí? Deixa eu procurar aqui se eu não achar. 24. Deixa eu só confirmar o negócio aqui que realmente agora me fugiu. 2 elevado a 10. O que eu achei isso aqui? Acho que não precisava... Ah, tá bom. Beleza. Gente, isso aqui eu não preciso achar... Desculpa aí. Que eu estou fazendo que nem PA, né? Eu não preciso achar o somatório. Eu posso ir direto aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. SN, ver se vai dar certo. Beleza. Não preciso achar o décimo termo, tá bom? Vou no A1 porque eu tenho aqui todos os valores. Tem o Q, eu tenho o N e tem aqui. Beleza? Então, eu não preciso achar os valores. Tá? Então, vai ficar o quê? O Q é o A1. Ó, que beleza. Então, esse aqui fica até mais fácil. Que eu ia fazer, tipo, somar os valores, né? Então, SN. Vocês entenderam? Não preciso achar o décimo termo. Eu ia fazer o décimo termo para achar, para calcular. Mas aqui, na forma, não preciso. Quem é o A1? 1 vezes... Quem é o quê? O que é a razão? O quê? Não, o que é a razão? O primeiro... 2 dividido por 1. Dá quanto? Dá 2. Por exemplo, 4 dividido por 2. Então, a razão é 2. Aí, o N aqui, ó. Que legal. Quem é o N? 10, né? Menos 1. Ah, que legal. Tá vendo? 2 menos 1. Ah, bom. Então, agora ficou legal. Ó, presta atenção. Eu vou falar aqui, ó. Então, aqui, ó. Na PG, né? Pediu a soma dos termos. Você não precisa achar que é o décimo termo. Na PA, você acha que você pega o primeiro, né? Mais o segundo, mais o último, né? Multiplica por N, dividido por 2. Beleza. Na PG, não precisa. Nem eu sabia. Descobri agora. Com vocês aqui. O que eu fui fazer, não precisava. Se eu precisasse calcular o décimo termo, eu ia achar, tá? Que era 2 elevado a 9 vezes 1. Beleza? Então, aqui. Eu já coloquei a fórmula. Então, vai ficar aqui, ó. O SN é igual. Aqui, ó. 2 elevado a 10 vai dar 1.024, tá? Menos 1. Você pode calcular 2 elevado a 10. E aqui é 2 menos 1. Beleza? Vai dar 1.023. É só, assim, achando, né? Essa questãozinha já é mais pesada, tá? Mas aqui, é bom a gente saber, né? Vai que resolve colocar. Aí, tem que colocar essa fórmula, né? O que eu decorei nela, né? Lembra que eu falei aqui, ó. Aqui não. Aí, eu falava aqui não. Aqui não. Tava aqui 1, né? Mas aí, você tem que tentar inventar a sua fórmula. Ou colocar ela na parede. Não tem como fazer sem fórmula. Essa aqui. Assim. A somatória. Mas se você achar o décimo termo, né? Que a gente achar aqui, ó. Oito, mas tá no quarto, né? Dá 16, o quinto, 32, o sexto, 64, o sétimo, né? 128, o oitavo, 256, o nono e o décimo, 512. Beleza? Quando eu pedi esse décimo termo, aqui você faria facinho. Entenderam, gente? Cansando, hein? Tranquilo? Aqui é só a fórmulazinha mesmo, tá? Se for baixar o termo, você usa essa aqui. Se for baixar o somatório, é essa daqui. Vamos só fazer um negócio que eu quero mostrar pra vocês pra gente encerrar. Se vocês gostaram da aula ou não gostaram, tiver dúvida, eu vou deixar gravando aqui, baixando, tá? Eu vou passar pros meninos aí, pra eles poderem passar pra vocês, se vocês quiserem assistir de novo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Porque realmente, assim, a matemática não é fácil, mas nada nessa vida tá fácil mais não. Os concursos estão cada vez mais difíceis e a gente tem que buscar fazer aquilo nosso melhor, né? E a nossa tarefa de professor é isso, tentar ajudar todos a passar no concurso. Talvez você pense assim, ah, não vou acertar tudo. Mas talvez 4, 5 que você acertar já te garante ali, né? É a sua vaga, beleza? Deixa eu pegar aqui. Gente, essa questão aqui eu vou colocar lá, mas ela não serve pra vocês. Por quê? Porque tem números inteiros, né? A única coisa... Números negativos. A única coisa que derruba no concurso do edital, no caso, seria questões que não estão no edital. Por exemplo, aqui, números inteiros que não tem no edital, aí derruba. A gente consegue derrubar, claro, né? Mas se for questão errada, não derruba, né? O STF soltou uma nota lá que se tem questão errada, não derruba. Beleza? Então, número elevado a respeito negativo, não tem no edital, tá bom? Mas tem aqui, só vou fazer pra vocês essa fração aqui e essa aqui. Só pra gente passar, né? Lembra que a gente falou no começo? Por exemplo, se for 0,33, vou fazer a primeira de baixo, tá? Primeira essa daqui, 0,333, né? Como é que eu vou passar ela pra fração? Vocês lembram? Qual o número que tá repetindo? O 3, né? Põe ele aonde? Põe ele em cima. E embaixo vem o quê? Vem o 9, beleza? Você fazendo aqui, simplificando, dividindo por 3, ó. Vai dar quanto? Vai dar 1 terço. Todo mundo pegou esse aqui? Se for 0,45. Né? Só o último exemplo nosso. Eu quero fazer essa aqui, ó. Tá? Pra gente. Você vai colocar, né? Repete 45. Como você repete dois números, você põe embaixo por 99, tá? Aqui você vai simplificar por 3, né? Vai dar 15. Por 3 aqui dá 31. Aí 33, né? 31 dá 33. 9 por 3 dá quanto? Vou fazer aqui, agora não tá dando conta de cabeça. 9 vezes 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Não, ainda é 33 mesmo. 33, tá? Aqui eu sou pra entender. Dá pra dividir de novo, mas eu não vou simplificar, não. Entenderam isso aqui? Quando não tem número, só tem um valor, só o 2, mas repetido. Entenderam? Todo mundo. E esse aqui, ó. 0,26. Isso aqui é importante, ó. 2, 6, 6, 6, né? Estou até repetindo quem? O 6, né? O 2 aqui é penado. O que você vai fazer, ó? Você vai colocar o valor que não repete. Bom, escuta, tá? Vai colocar o valor que não repete. 2, tá? E vai colocar o valor que repete. Isso é no numerador. É o 6 que repete. Não é? Beleza. Menos o valor que não repete. De novo, ó. Vai colocar o valor que não repete o 2. Depois vai colocar o valor que repete. Beleza? Repetiu. Menos o valor que não repete. Beleza. Esse aí é no numerador. Vai pôr o tracinho. O que você vai pôr embaixo? Só tá repetindo o 6, né? Você vai colocar aqui 9. Beleza? E quem tem aqui, ó, depois da vírgula aqui, é diferente. Você põe quem? O 0. Tá bom? Isso aqui vai dar 24 sobre 90. Beleza? Vou simplificando aqui, ó. 4 sobre 90, né? Não vou simplificar também não só para não... Deu para vocês entenderem? Como que tem que fazer isso aqui? E aí E aí Obrigado.